Bom dia a todos, a todas, a todes. Estamos dando início a uma audiência pública conjunta da Comissão da Região Metropolitana. Eu sou o deputado Valdeque Carneiro, presídio da comissão, e aqui presente também entre nós, o deputado Luiz Paulo, vice-presidente da comissão. E também pela Comissão de Direitos Humanos e Cidadania, presidida pela deputada Dani Monteiro, aqui presente, em breve, para a sua intervenção inicial. Nós estamos fazendo mais uma rodada de audiência pública sobre esse tema, qual seja a proposta do município de Duque de Caxias de implantação de uma central de abastecimento na área conhecida como Campo do Bomba. Quero dizer de saída que todas as presenças aqui são importantes, que eu vou registrá-las agora que estamos fazendo audiência e transmitindo-a. Nós vamos agradecer o deputado Luiz Paulo, que eu já mencionei aqui, o deputado Flávio Serafini, a deputada enfermeira Rejane, e vejo também aqui a assessoria do mandato do deputado Eleomar Coelho. Por favor, tem mais assessorias ou parlamentares que entrem, façam-se anunciar, enfim, para que a gente possa fazer o devido registro. Queremos agradecer também a presença do coletivo Foras, Gabriel Alves e Marlúcia Santos. Agradecer também a presença da Prefeitura de Duque de Caxias, na figura do senhor secretário de Urbanismo Leandro Guimarães. Agradecer a presença do INCRA, na figura do senhor Newton Reis. A presença do INEA, através do seu superintendente Marcelo Barreto. A presença do Ministério Público Federal, na figura da procuradora Luciana Gadelha. A presença da Defensoria Pública da União, na figura do defensor Tales Arco Verde Träger. Temos também a presença do Instituto Rio Metrópole, através da participação do diretor de saneamento integrado, o senhor Alexandre Mendes. Temos também a assessoria do deputado Carlos Min, que eu não mencionei, também presente na nossa audiência. Do professor Adácto Ottoni, convidado também como especialista na matéria, para fazer a sua manifestação. E, pouco a pouco, se eu omitir alguma citação ou a deputada Dane Monteiro completa, ou seremos alertados para que todos sejam devidamente registrados. Queremos agradecer muito as participações. A assessoria da deputada Mônica Francisco, também presente. Portanto, agradecer penhoradamente a todas as presenças que são importantes e qualificam esse debate. Ora, um aspecto que é central também, nesse início de audiência pública, é dizer que os que estão aqui presentes acham importante a proposta, a iniciativa da Prefeitura de Duque de Caxias, de implantação de uma central de abastecimento para aquele município. Nós achamos que essa é uma ideia válida, meritória, que pode ter repercussão positiva do ponto de vista do abastecimento da economia, não apenas de Duque de Caxias, mas da própria Baixada Fluminense. Portanto, não há nenhuma questão a priorística, que isso fique claro, é sempre bom dizer, contra a ideia da central de abastecimento de Duque de Caxias. Ao contrário. Porém, o que parece perturbador, e isso vem sendo objeto de muitos debates, com participação de diferentes instituições aqui presentes, é a proposta de implantação desta central de abastecimento na área conhecida como Campo do Bomba. E isso por algumas razões que eu vou aqui muito resumidamente declinar. Nós sabemos que a área do Campo do Bomba esteve integrada durante algum tempo. a área de proteção ambiental, a APA-São Bento, por legislação municipal em Duque de Caxias, essa área do Campo do Bomba foi, digamos, deslocada dessa área de preservação ambiental, de proteção ambiental. Entretanto, ainda que tenha havido essa modificação na legislação municipal em Duque de Caxias, isto não altera o papel que essa área cumpre, como uma área amortecedora, natural, de enchentes, um poder importante, tendo em vista que, mesmo cumprindo esse papel, aquela é uma área entre os rios Iguaçu e Sarapuí, que já conhece impactos e efeitos de inundações que repercutem sobre outros municípios, inclusive vizinhos a Duque de Caxias. Então, essa é uma área importante do ponto de vista do equilíbrio natural, do equilíbrio ecológico, sobretudo focando as inundações naquela região. Além disso, essa área também tem uma importância, para além da perspectiva ambiental, tendo em vista que há ali sítios arqueológicos de Sambaquis, com idades estimadas entre 4 e 5 mil anos, protegidos, inclusive por dispositivo da Constituição Federal, e são referências, possivelmente, dos primeiros habitantes do estado do Rio de Janeiro e das circanias do antigo estado da Guarabara. Além disso, há presença também naquela área de vestígios do quilombo do Bomba, o que permite, portanto, fazer menção às memórias ancestrais, como a da Hidra de Iguaçu, comunidades quilombolas daquela área do oeste das circanias da Guarabara. Então, assim, nós temos a dimensão ambiental, a dimensão histórica, a dimensão arqueológica, enfim, e é muito importante, portanto, que esse debate possa, enfim, caminhar no sentido da produção dos consensos possíveis. A Assembleia Legislativa tenta cumprir aqui um papel mediador importante nessa discussão. Lembrando ainda que há uma ação pública que foi interposta pelo Ministério Público Federal em relação a esse projeto. Esta ação pública federal foi acolhida liminarmente pelo juízo, que deu um prazo de 90 dias para que o município de Duque de Caxias e o INCRA reapresentasse a documentação referente à doação do terreno, que foi feita no passado pelo INCRA ao município de Caxias. Esta doação parece não ter atendido certos requisitos fixados em lei, e aí o juízo expediu essa decisão liminar, não há decisão de mérito, para que, no prazo de 90 dias, que expira, salvo engano, no próximo dia 10 de outubro, o INCRA e o município de Duque de Caxias apresentem a documentação referente ao ato formal de doação do terreno. Para além dessa questão que é relevante, eu quero aqui dizer que nós não nos prendemos apenas nesse aspecto, embora seja relevante. Quero colocá-lo em paralelo, em diálogo, com as outras questões que eu mencionei há pouco, do ponto de vista ambiental, histórico e arqueológico. Nesse sentido, nós estamos aqui hoje para dar sequência a esse debate, com a expectativa de que a gente possa avançar de forma que a CEARG, a ideia da CEARG, o projeto da CEARG, possa ter lugar, mas ao mesmo tempo que a gente possa ter também o cuidado com a preservação da área do Campo do Bomba. Acrescento, inclusive, que é um projeto de lei que tramita na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, o projeto 4773-2021, de autoria coletiva dos deputados Valdeque Carneiro, Eleomar Coelho, Dani Monteiro, enfermeira Rejane, Cláudio Serafini, Mônica Francisco e Renata Souza, que propõem a criação de um parque estadual naquela área mencionada, o Parque Estadual do Quilombo do Bomba, de maneira que, assim, temos múltiplas dimensões desse debate que a gente espera que nessa audiência pública possam ser, assim, explicitadas com transparência, mediadas pelo bom diálogo, pelo bom debate democrático, por isso que agradecemos a todas as participações institucionais e aos mandatos que estão aqui construindo esse debate. Eu quero citar também a presença do deputado Eleomar Coelho, que eu tinha citado a sua assessoria, mas agora cito a presença do deputado Eleomar, e acho importante fazer um registro justo em relação a esse projeto. A ideia, o deputado Carlos Mink, aqui na Assembleia Legislativa, é para todos nós aqui, é uma grande referência nessa pauta ambiental, aliás, há muito tempo, e para além dos muros da Assembleia Legislativa. Como o deputado Carlos Mink, aliás, como eu, como Luiz Paulo, somos membros da CCJ, a ideia era que a gente pudesse ter, no deputado Carlos Mink, um relator desse projeto na CCJ, porque sua relatoria qualificada poderia ajudar a aprimorar o texto. É apenas por isso, apenas por isso que ele não figura originalmente como coautor do projeto, mas a nossa expectativa é que, após a relatoria na CCJ, o deputado Carlos Mink possa também subscrever o projeto, assim como, evidentemente, qualquer outro deputado que se interesse pela propositura aqui em apreço. Enfim, então, feitos esses esclarecimentos, feita essa breve introdução, eu vou passar a palavra para a sua saudação inicial à deputada Dani Monteiro, que preside da Comissão de Direitos Humanos e co-organiza e co-promove essa audiência pública e, em seguida, retomo a palavra que, mais adiante, eu vou dividir com a Dani para a sequência das intervenções. Então, deputada Dani Monteiro, por favor, Vossa Excelência tem a palavra. Bom dia, deputado Valdeck, bom dia a todos os deputados e deputadas, aos convidados aqui que irão acompanhar e contribuir com a audiência pública que tem uma centralidade, como já ressaltou o deputado Valdeck, da garantia da memória, da ancestralidade, da garantia, inclusive, do direito socioambiental e do direito à própria moradia, porque, quando falamos também do que hoje é a área do campo do bomba, aquela é uma área também importantíssima para o funcionamento da Baixada Fluminense inteira, que, como o próprio nome sugere, é rebaixada ao nível do mar. Então, a construção naquela área, muito provavelmente, como apontam especialistas ambientalistas, levariam a alagamentos mais recorrentes no entorno da Baixada Fluminense. Os saracuís aqui citados pelo Valdeck, justamente, são ali paredes naturais próprias para contenção, muitas vezes, desses alagamentos advindos da Baía de Guanabara. Então, queremos aqui tratar nessa audiência todos esses aspectos, o aspecto da memória e da cultura, quando falamos dos primeiros habitantes aqui do estado do Rio, do que seria, do que hoje é, o estado do Rio de Janeiro, quando falamos dos diversos entroncamentos das aldeias tupis, quando falamos também das ocupações de negros e negras a partir da Hidra do Iguaçu, mas falamos também desse direito socioambiental e da garantia também de, a partir da perspectiva do projeto de lei, uma área onde também tenha uma estruturação de investimento científico, que seja uma área também, de alguma forma, de lazer à população, mas que seja uma área de estudos, de investigações de todos esses vestígios e sítios arqueológicos ali colocados, de toda essa história, tanto da própria natureza quanto da humanidade aqui nesses territórios, ela deva ser preservada, mas também estudada e parte de soluções do nosso desenvolvimento. Então, acho que não vou aqui me alongar, acredito que o deputado Valdec, que já acompanha também essa pauta desde o início, trouxe uma sistematização bem robusta de toda a proposta aqui dessa audiência pública. Acredito que precisamos agora nos ouvir nesse espaço e garantir que queremos sim aumentar, ampliar essa cadeia de abastecimento e distribuição de alimentos, especialmente quando falamos de alimentos advindo da agricultura familiar. Então, a proposta do SEARG nos é uma proposta muito cara, mas também queremos garantir aqui nessa audiência pública o direito humano à memória, à cultura, o direito humano socioambiental. Então, agradeço a presença de todos e vamos à audiência, que acredito que será muito boa e retomo a presidência para o deputado Valdec Carneiro. Obrigado, deputada Dani Monteiro. Nós vamos fazer intervenções alternando os parlamentares presentes e as entidades também presentes, de maneira que fique equilibrado. Então, vamos começar com duas intervenções de parlamentares e duas intervenções de instituições e entidades coletivas aqui presentes. Então, nesse sentido, vou passar a palavra inicialmente, nesse primeiro bloco de parlamentares, ao deputado Luiz Paulo, que é o vice-presidente da Comissão da Região Metropolitana, e, em seguida, ao deputado Flávio Serafini. Na sequência, ouviremos a representação do município de Duque de Caxias, o secretário de Urbanismo, o senhor Leandro Guimarães, e a representação do coletivo Foras, o senhor Gabriel Alves, e a professora Marlúcia Santos. Então, deputado Luiz Paulo, Vossa Excelência tem a palavra. Todos nós vamos nos ajudar no tempo. Temos muitas intervenções e é muito importante que ouçamos todos e todas. Mas vamos tentar aí construir um tempo razoável nessas intervenções parlamentares, em torno de quatro minutos, para que possamos fazer fluir a audiência, garantindo a palavra de todos. Deputado Luiz Paulo, obrigado pela presença, que é uma grande referência para nós também no debate metropolitano, e ao vice-presidente da nossa comissão. Bom dia a todos e todos presentes. Eu ouvi com atenção, deputado Valdeiro, tanto a sua exposição inicial, sintética, quanto da deputada Dani Monteiro. Sob o ponto de vista dos aspectos históricos e culturais, eles são absolutamente relevantes. Vou fazer aqui uma abordagem pequena na área que o professor Adalto Antônio atua, porque eu também sou engenheiro. O Rio Botas e o Rio Iguaçu são dois rios que, nas chuvas de verão principalmente, eles transbordam, e é bom que transbordam. A natureza do rio, a calha de um rio, é formada pelo volume de água que frequentemente corre nesse rio. E quando essa chuva é excepcional, a calha do rio não suporta o volume de água, e ele tem que transbordar. E a civilização como um todo, quer que o rio fique contido sempre dentro da calha, o que é impossível. Porque as chuvas não diminuem o volume, as chuvas simplesmente aumentam as suas precipitações, muitas vezes fora das áreas que são esperadas ela cair. Bom, se você botar o SEASA no campo do Bomba, você vai fazer terraplenagem, vai aumentar a altura do piso para implantar uma SEASA, que sempre terá uma área de ocupação muito grande. essas terraplenagens associadas aos acessos servirão como barreira para esse rio transbordar nessa localidade. E ele possivelmente transbordará a montante dessa localidade. Então, nós vamos agravar um problema de enchente na Baixada, que já é recorrente. Por isso, o nome, deputado Valdeck, é Baixada. Exatamente. São cotas, níveis muito baixos. Ora, nós temos um SEASA em Irajá. E é justo que se tenha até outros centros de abastecimento. A rodovia 040, que corta integralmente o município do Duque de Caxias, tem uma logística excepcional para isso. Mas outras áreas também existem nessa região, que podem ser escolhidas, o secretário de urbanismo está aqui presente, levando em consideração, além dos aspectos históricos e culturais, os aspectos de gremagem, de equilíbrio ambiental, de preservação da possibilidade dessas bacias de acumulação de água. Então, esses aspectos técnicos também são relevantes. Então, é necessário, inclusive, e a gente tenha bastante consciência disso, porque esse é um caminho pela frente que, tenho certeza, deputado Valdeck, vai encontrar dificuldades. E a gente tem que ter uma unidade política muito grande para evitar futuros desastres maiores ainda na nossa Baixada Fluminense, em especial, também no município de Duque de Caxias. Isso é isso, deputado. Obrigado, deputado Luiz Paulo. E, sem mais delongas, agradecendo a manifestação do deputado, passo a palavra ao deputado Flávio Serafine para a sua manifestação também inicial aqui, num tempo aproximado de 4 a 5 minutos. Oi, deputado Valdeck. Bom, um dos deputados que, juntamente com a vossa excelência e autor do projeto, que quer estabelecer esse diálogo com a Prefeitura, com o movimento, eu te sugeriria que você pudesse começar a intercalar, a colocar aí a Prefeitura, o movimento, aí eu falo na sequência. Pode ser que a gente vai fazendo esse diálogo? Não, mas essa é a ideia. A gente vai começar com dois deputados e, em seguida, vamos intercalar. Mas, se quiser falar depois, eu posso pegar como você fala depois. Prefiro, prefiro falar um pouquinho mais na frente. Não há problema algum. Então, eu passo a palavra, mais uma vez, agradecendo a presença ao secretário de Urbanismo do Duplo de Caxias, o senhor Leandro de Maranjo, que já esteve conosco na nossa audiência. Fizemos um bom debate e, mais uma vez, agradeço a sua presença. Secretário, por favor, nossa senhora tem a palavra. Obrigado, deputado Valdeck Carneiro. Bom dia aos demais deputados e membros aqui dessa audiência pública. Com muita satisfação que a Prefeitura Municipal do Duplo de Caxias está constantemente participando de todas as audiências públicas de forma a esclarecer qual é o projeto que a Prefeitura tem para essa área, o porquê que a gente está destinando esse espaço para esse equipamento público e de que forma que a Prefeitura pretende dar prosseguimento a esse projeto. projeto é uma área de propriedade do INCRA. Então, a gente tem ali naquela região como em todo o bairro do São Bento, que já é uma área um pouco maior do que a área do Campo do Bombo, um pouco mais de 3 milhões de metros quadrados que existe no bairro do São Bento, que é onde estava localizado, onde está localizado as 13 BU's, que são as 13 áreas disponíveis para urbanização do INCRA, que nas últimas décadas sofreram invasões nessa área e hoje ela se encontra 100% ocupada ali naquela região, que também fica próximo ali ao Rio de Janeiro. E essa atividade da sociedade em estar ocupando essas áreas do INCRA, ela se deu por diversos motivos, inclusive social, mas um ponto forte foi a impossibilidade de estrutura do INCRA para conseguir destinar essa área de uma forma correta e conseguir também estar controlando essas ocupações. Então, a Prefeitura por muitas das vezes conseguiu intervir em várias franjas dessa área, a gente conseguiu proibir essas ocupações irregulares, mas enfim, ao longo dos anos a gente acabou tendo essa área 100% ocupada e aí a gente tem vários problemas nessa área e um dos problemas são os problemas que é a peça-chave dessa reunião nossa, que é a questão de enchente naquela região que é a montante da área do Campo do Bomba. Eu estou entrando logo nesse assunto de enchente porque é a preocupação número um de todos, inclusive da Prefeitura do Municipal de Duque de Caxias porque qualquer intervenção naquele ponto ali, se ele não for bem dimensionado, bem definido, quem vai estar sofrendo não somente os municípios à montante, mas principalmente a Prefeitura do Duque de Caxias que tem aqui todos os nossos munícipes, toda a nossa população, eu sou morador também, não só do município, mas da região como um todo que a gente também tem uma preocupação muito grande em estar fazendo um projeto que adeque a nossa realidade. A gente, ao escolher essa área, a gente escolheu por vários motivos. Um motivo é a ocupação desordenada que já iniciou nessa área. Esse, o Campo do Bomba, uma área de quase 3 milhões de metros quadrados, ela já está sendo ocupada, a Prefeitura do Municipal de Duque de Caxias nos últimos anos, por determinação do Prefeito Astonense, está fazendo o maior projeto de reassentamento do município de Duque de Caxias. A gente concluiu no ano passado toda a retirada das famílias que estavam morando na beira do Rio Iguaçu, com um total de 1.245 famílias, todas elas foram reassentadas em condomínios habitacionais, ou as casas foram desapropriadas, as famílias foram indenizadas para que pudesse estar comprando edificação na região próxima, mas não na beira do Rio. Dessa forma, a gente conseguiu garantir mais cidadania para essas famílias que moravam ali em situações sub-humanas. Então, a prefeitura tendo essa sensibilidade e o poder público não foi ausente. A gente conseguiu fazer com que essas famílias hoje tivessem uma nova vida, que a gente conseguiu reassentá-las no empreendimento digno, com dois quartos, sala, cozinha, maneiro, toda uma infraestrutura, tanto internamente no condomínio, com salão de festa, áreas de esporte, como no entorno, onde a gente tem um ralho de 200 metros apenas, de onde nós reassentamos essas famílias. Nós temos cinco escolas, unidades de saúde, praça, enfim, a gente tem uma infraestrutura pesada da prefeitura e também do governo do estado nessa região para que a gente pudesse dar uma condição de vida melhor a essas famílias. Então, a gente já fez esse trabalho numa margem do Rio Salapuí e o nosso projeto é dar continuidade à outra margem também do Rio Salapuí já dentro dessa região conhecida toda ela como Campo do Bomba. A gente ainda tem lá hoje 200 famílias. A gente já retirou no ano passado 170 famílias mais ou menos dessa área. Então, são pessoas que estão vivendo ali, como eu falei anteriormente, de uma forma bem subhumana, com muita dificuldade por conta de questões sociais inadequadas. Então, a prefeitura está com esse compromisso de estar reassentando essas famílias para que a gente possa estar melhorando aquela situação. E outra, da forma que aconteceu no passado que o INCRA teve as suas áreas invadidas e é uma área um pouco maior do que a área do Campo do Bomba, a gente, só nessa área do Campo do Bomba que estava vindo a ocupação dos fundos até a rodovia, não ia demorar muito tempo essas ocupações chegariam na beira da rodovia da BR-040, só essa área do Campo do Bomba ela é o dobro do tamanho da comunidade da Rocinha. Então, a gente teria naquela região ali, se nós não tivermos uma intervenção imediata naquela área, a nossa preocupação é que essa ocupação desordenada, que ela acelere ainda mais e a gente acabe tendo dificuldades não só ambientais, mas também se associar naquela região. Então, esse é um foco muito importante que o nosso prefeito hoje também está, porque a gente compreende a necessidade que a população tem e a gente fazer um projeto de uma forma mais organizada e mais responsável. Em relação à parte de drenagem, a Prefeitura está trabalhando para que a gente tenha um projeto específico para aquela área para que a gente possa combater a questão da drenagem. A gente tem ali dois rios praticamente paralelos, mas com características diferentes. A gente está realizando um projeto para que a gente possa fazer um canal de ligação entre o rio Soiapuí e o rio Iguaçu. Esse canal, em virtude da gente ter características dos rios diferentes em relação à velocidade de escoamento, altura de elevação dessas águas, desse INA, a gente pretende fazer, a gente está fazendo o estudo para poder ter a garantia de que esse projeto vai ser funcional e aí a gente fazer uma interlocução entre esses dois rios para que a gente possa equilibrar esse sistema e a gente não só dar uma solução para essa região do Campo do Bomba, mas também para a gente poder estar dando uma solução a montante. Conforme o nosso deputado Luiz Paulo disse, com muita sabedoria, como sempre, vai bem, deputado, a gente tem aquela região ali, uma região muito importante. Do outro lado da rodovia da 040, nós temos uma área que hoje pertence a Marinho, que é uma área de 5 milhões de metros quadrados, ou seja, praticamente o dobro da área do Campo do Bomba, que ela serve também como um poder ajusante, ou seja, bem próximo à Foz dos Rios ali, diz que tem um espraiamento daquelas águas ali naquele trecho e aqueles 5 milhões de metros quadrados ali, também é uma outra possibilidade que a gente está trabalhando para tentar fazer com que essa área fique mais eficiente para poder estar absorvendo aí, no período de recorrência, essas águas das chuvas, para que a gente possa amenizar e resolver de boa parte todo esse problema de enchente à montante. Esse investimento que a gente pretende estar fazendo ali é um investimento significativo, a gente tem ali um projeto macro para essa região, onde esse canal que vai, que a gente pretende, deixando bem claro aqui, sendo redundante nesse aspecto, a gente está fazendo um estudo para poder confirmar a viabilidade e a eficiência desse projeto, eu não estou aqui afirmando que essa é a solução definitiva ou se ela é uma situação provisória. Está dizendo que a gente está estudando para que esse projeto ele realmente atenda os interesses ali da região. Agora, até onde o nosso estudo já chegou, a gente já está prevendo que esse canal ele vai melhorar a situação das famílias no entorno. A implantação desse centro de abastecimento que hoje o CEAS existente já está com problemas de tamanho já não comporta mais a nossa população aqui da região metropolitana, o centro de abastecimento do município de Caxias atenderá essa demanda que está sendo criada na região e vai contribuir também para que todo investimento feito nessa área a gente possa reverter para que toda essa região amontante possa se beneficiar para o investimento público para que a gente possa reverter toda a medida compensatória, enfim, não só a geração de emprego e renda naquela região, mas que a gente consiga também estar fazendo com toda essa região que já está sofrida há décadas que realmente o poder público tem uma eficiência para que melhore a condição de vida dessas pessoas. Deputado, obrigado pela palavra. Valdeque, o microfone do senhor está desligado. Secretário, muito obrigado pela participação. Vossa senhoria terá para uso da palavra novamente mais adiante, porque certamente nessa rodada haverá questões e perguntas da prefeitura. Só queria deixar já consignada uma pergunta, que foi a pergunta que a gente terminou fazendo na última audiência, se diante desse quadro que eu não desconheço nem tão pouco deprecio as informações tradidas por vossa senhoria, mas diante desse quadro de questionamentos, se a prefeitura de Caxias em algum momento considera a possibilidade ou considerou a possibilidade de uma outra localização para essa searge. Além disso, uma outra questão para deixar notada, essa preocupação com as ocupações irregulares, ninguém aqui se coadula com as ocupações e ao contrário, a gente luta por políticas de assentamento quando for o caso, mas a instalação de uma unidade de conservação, mesmo que não seja um parque estadual, mas uma unidade de conservação com outra estatura, também poderia contribuir no sentido de conter as ocupações irregulares. Mas enfim, são questões que eu deixo para vossa senhoria e mais adiante a palavra que será concedida novamente. E agradeço mais uma vez. Bom, na sequência, eu chamo o coletivo Foras para sua intervenção, que será dividida entre o senhor Gabriel Alves e a professora Marlúcia Santos. Por favor, o coletivo Foras tem a palavra. Aproveito também para registrar que a deputada Renata Souza, cuja assessoria está participando da nossa audiência, não poderá estar conosco e está acompanhando nesse momento na CPI das Crianças Desaparecidas o pronunciamento do secretário de Polícia Civil. Bom, por favor, o coletivo Foras tem a palavra. Bom dia a todos. Agradeço a intervenção aqui do Leandro e demais deputados que falaram até então. A gente vai dividir aqui a fala para você tentar ser breve. Na fala da professora Marlúcia, eu vou fazer uma breve apresentação aqui, de um, dois de lives aqui, mas na minha eu apenas escrevi aqui e vou ler o que preparei aqui rapidamente. É uma paginazinha, vou tentar correr aqui um pouco para a gente ganhar tempo. Então, quando o Foras, que é o Fórum de Oposição e Resistência ao Shopping, é um movimento que se iniciou antes desse enfrentamento dessa questão do campo do bomba, ele decidiu questionar a instalação do SEARG, ou fez a partir de dois problemas graves em relação a esse projeto. Esse projeto, ele acabou, ele tem sido apresentado desde 2018, por procedimento de manifestação de interesses de certos consórcios de empresas. Então, o primeiro problema de caráter ambiental diz respeito ao terreno, referido à função que o mesmo cumpre, enquanto o mantenedor de condições de drenagem da Baixinha do Rio do Sul será podido. Desde 1997, a área foi designada como o passo de data sombento, tanto por seu certificado patrimonial, quanto por seu valor ambiental. O decreto que deu origem à área de preservação foi resultado de lutas e mobilizações na própria sociedade civil organizada. A lei de 2003, de 27 de 2006, que retirou da área da APA, entretanto, a área, não teve origem no apelo civil e nem apresentou sequer justificativas técnicas para retirado do mesmo. Não houve estudos ou pareceres que embasassem uma decisão com drástica. Muito pelo contrário, as análises hidrológicas que fundamentaram o projeto Iguaçu caracterizaram a área como parte da chamada zona de ocupação condicionada do Baixo Iguaçu, uma repartição que, segundo o documento, abre aspas, funciona no amortecimento das redes do Sarapuí e Iguaçu. A segunda questão, relativa ao interesse público do projeto, não se desconecta do primeiro problema, pois as formas de uso e apropriação desta área se traduzem em impactos ambientais de maior ou menor envergadura. A ideia de ampliar a rede de abastecimento horteverangeira da região metropolitana de Janeiro é louvável, é importante, é fundamental. Mas a forma jurídica que ela assumiu no termo de concessão para o SEARG não está condizente com a intenção da primeira. Quando o projeto básico foi apresentado pelo referido consórcio de empresas em 2018, no procedimento de manifestação de interesse em 01 de 2018, a área total do centro de distribuição equivalia a 1.545.475 metros quadrados, ou seja, 59% de imóvel. Porém, até o processo de licitatório, o empreendimento que justificaria a parceria público-privada passou a corresponder então a 480 mil metros quadrados, ou seja, figurou apenas como 17% do terreno. Os empreendimentos associados, então, liberados em toda a restante da área, passaram a ocupar então a centralidade da concessão. O exemplo disso foi a pronta negociação imobiliária envolvendo a rede Açaí Atacadista. A definição esgarçada do que poderiam ser os empreendimentos associados, somado à sua não conversão ao final do contrato, amontou-se na contramão da preservação do interesse público. No texto da concessão encontramos, abre aspas, salvo determinação e contrário os bens caracterizados como empreendimentos associados por constituirem bens acessórios à alteração da central de abastecimento e cuja manutenção particular se preste à redução dos zonos econômicos da implantação entreposta, não serão revertidos ao termo do contrato. Isso aqui está no capítulo 14 do termo de concessão do ponto 44.13.1. Ainda que o terreno retorne para a mão do Estado, o resultado final será uma densa gama de empreendimentos privados instalados sobre solo e propriedade pública. Estamos diante, então, de um projeto com amplo risco ambiental e jurídico, capaz de impactar cinco municípios da região metropolitana e que segue priorizando o lado do consórcio de empresas, em detrimento do interesse público. Bom, esse aqui foi o que eu coloquei e repasse, então, agora para a professora Marlúcia. Eu vou iniciar aqui um pouco do slide que ela vai falar em relação à primeira problemática. Professora Marlúcia, obrigado Gabriel Alves, professora Marlúcia Santos tem a palavra, só lembrando que nós tínhamos programado para o coletivo e para a prefeitura um tempo maior, professora Marlúcia tem quatro minutos. Obrigada. Primeiro, agradecer aqui a oportunidade de estarmos aqui conversando sobre esse território tão importante para a região metropolitana e para a nossa cidade Duque de Caxias. Eu só queria lembrar para vocês que a bacia do Iguaçu ela corresponde a 58% do território de Duque de Caxias além de ainda atingir mais cinco municípios da Baixada e também impactar para a Vuna que pertence ao município do Rio de Janeiro. Então, ela é uma bacia muito sensível e não é à toa que ela foi fruto de objeto do INEA, de ação do INEA com relação à criação do projeto Iguaçu. nós temos memórias de inundações nessa área desde o século XIX com abaixo assinado dos moradores que ficaram ilhados ali no Pilar e no São Bento por conta de inundações. Então, as inundações não são uma coisa recente na história da nossa cidade, da Baixada Fluminense. Ela está presente em toda a nossa existência. Nós, vocês estão vendo aí que essa área do Campo do Bomba está situada no oeste da Baía da Guanabara, das cercanias da Guanabara, que é, portanto, também o território da Baía da Guanabara mais atingido, mais impactado por uma série de injustiças ambientais. Mas é também um território marcado pela presença da ocupação mais antiga das cercanias da Guanabara. Se vocês puderem ver aí nesse mapa, todos esses aí são sítios de Sambaquim, dos primeiros habitantes do Rio de Janeiro, com datações de 4 a 5 mil anos. Só nas marchas do Rio Iguaçu, ali nós temos o Sambaquim do Iguaçu, Sambaquim São Bento 1 e 2, e nas marchas do Rio Sarapuí, o Sambaquim da Marquesa de Santos. Pode passar. Vocês vão ver também que dentro desse território nós tivemos também vários aldeamentos tupis. A aldeia Jaguaraé, onde é a Reduque hoje, a aldeia Sarapuí, onde é o Campo do Bomba. Então, esse território indígena, tanto de populações das conchas quanto dos tupis, também abrigou a primeira fazenda de ocupação portuguesa que vocês estão vendo aí, uma fotografia dela, uma fotografia de 1918. Então, esse conjunto arquitetônico que vocês estão vendo aí, ele foi construído pela Ordem do São Bento, porque essa fazenda, ela pertenceu ao Cristóvão Monteiro, mas depois ela passou para as mãos da Ordem do São Bento em 1591. e a Ordem administrou essa fazenda até 1922. Então, toda uma história dessa fazenda, que ela deu início à ocupação da Baixada Fluminense, e esse conjunto arquitetônico foi tombado como patrimônio histórico nacional. Tanto esses sítios arqueológicos como patrimônio histórico nacional, eles estão aí na vizinhança do Campo do Bomba. E, portanto, à medida que você tiver um aterramento e uma impermeabilização do Campo do Bomba, todo esse patrimônio está em risco. Mas não é só o patrimônio arqueológico e histórico, que aqui também, como já foi dito, foi onde se assentou o maior quilombo do Rio de Janeiro, que foi o quilombo do Bomba. E aí é chamada Hidra de Iguaçu, tão estudado pelos historiadores. E foi encontrado nas marchas do Rio Iguaçu, máscara de ferro, ármara do século XIX, além de que nós temos um acervo de documentações intenso sobre essa presença africana, que é um território ancestral. Como vocês podem ver, em 1922, essa fazenda passou para as mãos do governo federal da União. E aí vocês veem que o governo federal dividiu essa fazenda em glebas. E essas glebas, então, ela passou a abrigar o núcleo colonial São Bento, onde se produzia alimentos para o abastecimento do Rio de Janeiro. Essa área do Campo do Bomba, e mesmo a área vizinha do Campo do Bomba, que vocês estão vendo ali, Apa, São Bento, ela também teve uma baita produção de arroz, porque ela já tinha já as condições ambientais. Então, nós temos fotografias já de situações de inundações do início do século XX, e documentações de inundações para o século XIX. E nós vamos ver, então, quando começam... Só volto um pouquinho antes... Obrigada. Vou ser mais rápido aqui, mas é importante isso daqui para vocês entenderem. Quando começou a se intensificar as carvoarias no século XIX, houve um desmatamento brutal. E essa fazenda também, ela fornecia madeira para a ferrovia, que corta esse território. Aí vocês podem ver entre a área do Campo do Bomba e da área da APA São Bento à sua esquerda, vocês vão ver que tem ali uma linha férrea, e do outro lado a gente tem uma Austin Weiss. Depois a gente tem a área da Marinha. Agora, em frente você tem Reduc, e do outro lado você tem Aterro Metropolitano. E na Greba 3, nós temos a cidade dos meninos contaminada pelo pote-broca. Então, se você olhar essa fazenda, ela vai abrigar as maiores injustiças ambientais da nossa cidade, caracterizando como uma zona de sacrifício pela rede de injustiças ambientais brasileira. Então, esse território que abrigou o núcleo colonial São Bento, ele tem aqui uma parte chamada essa sede em Greba, onde está a Reduc, onde está essa APA São Bento, onde está o Aterro Metropolitano do Jardim Gramagem. Então, nós já estamos vendo ali uma situação de degradação ambiental muito violenta, com os vazamentos de óleo, acidentes industriais, vazamento de chorume do Aterro Metropolitano. Então, é necessário a gente pensar uma ação que possa garantir uma reparação e, ao mesmo tempo, a preservação desses patrimônios arqueológicos históricos, tão importantes para a história da cidade de Duco de Caxias, mas também da região metropolitana. Pode passar aí. Vocês estão vendo esse mapa? Ele é o mapa do Exército Brasileiro? Com licença, desculpe. O seu tempo esgotou, vou lhe dar mais dois minutos. Está bem? Por favor. Esse aqui é um mapa do Exército Brasileiro de 1935, que ele mostra o campo do Bomba já como um lugar que inunda após aguaceiro. Por quê? Porque recebe as águas das serras. A gente tem a Serra do Tinguá com elevações de mais de 1.600 metros, com rochas. Então, quando você vê aquelas trombas d'água, já é o caos. Depois, está muito perto da fossa. Então, a gente tem aí uma subida da maré que já inunda, por exemplo, a área do Pouder é ali da comunidade do Guedes, mesmo sem chuva. Vocês imaginem quando vem as chuvas e a situação é mais grave. Pode passar aí. Nós temos também uma comunidade intensa que está nas margens do Rigo Açú, muito impactada com essas inundações. Duas imagens que vocês estão vendo de inundação do campo do Bomba. A segunda, inclusive, é do Inéia. Vocês podem ver aí que ela tem um lençol freático em larga à movimentação, mas ela também abriga essas águas das inundações. Pode passar. Tem um mapa que vocês vão ver aí que é de mapa de sensibilidade do sistema territorial de Duque de Caxias com os impactos fluviais que aparece ali o campo do Bomba e a parte onde está a Reduc como uma área muito suscetível a abrigar essas águas, a inundações. Então, eu estou querendo chamar a atenção que o campo do Bomba também tem um papel importante não só de proteger a população, os vários bairros situados na Bacia do Iguaçu e os vários municípios, mas também a própria Reduc. Esse ano, por exemplo, nós tivemos chuvas que ninguém saía da Reduc e nem ninguém entrava. Quer dizer, os trabalhadores não entravam, os que estavam lá não podiam sair. É interessante que as chuvas são tão poderosas que até a Prefeitura de Duque de Caxias fica inundada. Eu moro no bairro do Jardim Primavera onde está situada a Prefeitura e nós já vimos situações de que a pista da Norte do Luiz foi interrompida. Então, isso também vai impactar a própria Washington Luiz, porque a área do Campo da Marinha, quando chove muito, já fica com água quase beirando a Washington Luiz. Então, se você não tiver o campo do Bomba, aí nós vamos ter... Pode ir, só para vocês verem. Pode passar, Gabriel? Pode ir. Só para eles verem. Volta só essa das comunidades, por favor. Essa daqui. Vocês estão vendo aí o campo do Bomba? Nós temos dez, onze ocupações populares do outro lado da linha férrea. Além dessas duzentas comunidades que a gente viu ali, dessas duzentas famílias, que elas estão só encostadas na linha do trem. O resto está tudo desocupado. Mas se você aumentar o aterramento aqui, além de toda a Bacia do Iguaçu, essas comunidades vão ser as mais atingidas. Eu vou só encerrar, então, agora, Gabriel, podia passar rapidamente só as imagens das enchentes para vocês terem uma ideia do que nós estamos falando. Nós não estamos falando de uma enchente qualquer essa. São várias datas diferentes, 2009, 2010, 2018, 2020. E aí nós temos a Enxerém, porque o quarto distrito de Caxias também faz parte da Bacia do Iguaçu, o segundo e o quarto distrito. São inundações. O bairro do Pilar já tem faixa, porque o que aconteceu com o bairro do Pilar? O bairro do Pilar sofreu com o aterramento de um dos seus pôlderes maiores e aí agora as enchentes que ocorriam dezembro, janeiro, fevereiro e março agora estão ocorrendo o ano inteiro. Pode passar a última imagem? Para concluir, por favor, obrigado. Concluímos, então, para vocês verem que as pessoas perdem suas compras, perdem vidas humanas. A de 2009 nós tivemos morte, perda de casa, de residência, as pessoas desorganizam a sua vida, tem risco à saúde pública, então a preservação do campo do bombo ela significa também um problema de segurança pública. Obrigada. Obrigado, professora Marlúcia, peço que deixe a sua apresentação à disposição aqui das nossas comissões, por favor, é muito importante eu ter que cumprir esse papel um pouco desagradável, mas agradeço demais a sua apresentação e o detalhamento da sua exposição. Deputado Flávio Serafini, para a sua saudação e quatro minutos, por favor, obrigado. 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 Está sem áudio, Flávio. Está sem áudio. Agora vocês me escutam? Perfeitamente. Bom dia, deputado Valdeque Carneiro, bom dia a todas as deputadas e deputadas aqui presentes, defensor Tales Arco Verde, secretário, professor Adécto Tôtoni, movimento Foras, falou também, de todas e todos e todos presentes. Bom, eu não quero me repetir, pedi para falar depois da Prefeitura, depois do movimento, para já tentar contribuir com o processo dialógico, porque eu acho que todos nós temos alguns pontos em comum na análise sobre essa situação do campo do bombo, só que temos algumas especificidades no olhar que eu acho que a gente precisa trocar. Foi muito evidente na fala da Prefeitura que ela partilha da preocupação que todos nós temos do papel ambiental que aquela região cumpre para o equilíbrio de toda a bacia hidrográfica do Iguaçu. Isso ficou evidente na fala do secretário que isso é algo que tem feito a Prefeitura refletir sobre o uso que vai ser dado para aquela área. Mas eu acho que tem uma outra preocupação ambiental que apareceu aqui em algumas falas e agora nessa última fala apareceu de uma forma bastante mais clara e acho que deve ser retomada na fala do professor Adalto Tone é que se você impermeabiliza essa área você pode encontrar uma solução para a área em si levantá-la impermeabilizá-la etc. Só que isso tente fazer com que haja impactos em outras regiões da bacia porque a água não vai deixar de existir a água não vai deixar de vir do mar a água não vai deixar de vir do rio o rio não vai perder a necessidade de se ampliar quando vierem as fortes chuvas então do ponto de vista ambiental tem uma preocupação mais global com o papel que aquela área cumpre que não se restringe simplesmente a você pensar que medidas podem ser feitas para aquela área deixar de se inundar porque a pergunta que fica é se aquela área deixar de se inundar que outras áreas serão inundadas acho que essa é uma primeira questão do ponto de vista ambiental que a gente tem muita preocupação e queria trazer além disso tem uma outra preocupação que eu queria também reiterar é aquela área ela pode parecer uma área vazia mas ela não é uma área vazia ela é uma área que cumpre um papel ambiental fundamental e ela é uma área que também tem uma grande relevância histórica cultural e arqueológica a gente não pode de forma alguma desprezar isso até porque isso está sendo debatido está sendo considerado pelos institutos de patrimônio que existem no nosso país não é uma coisa que alguém inventou que alguém tirou da cartola os sítios arqueológicos os sambaquis o quilombo tudo isso são elementos histórico culturais arqueológicos que a gente tem na região que hoje são considerados pelos institutos de patrimônio pelos centros de pesquisa histórica arqueológica do nosso país então isso não pode de forma alguma ser desconsiderado por isso a proposta é de fazer um parque que pudesse de alguma forma contribuir para valorizar esses aspectos ambientais sociais culturais históricos e arqueológicos daquela região então eu queria em segundo ponto destacar esse elemento e falar que nós estamos debatendo essa proposta e queremos trocar essa proposta com a prefeitura e com todos os atores aqui envolvidos em terceiro lugar a prefeitura traz para a gente um debate que é um debate importante que a gente também considera importante que é de uma proposta que evidentemente pode criar sinergias para o desenvolvimento econômico de Duque de Caxias proposta que a gente também partilha e tem preocupação a prefeitura traz essa proposta da central de abastecimento e aí a gente coloca uma outra questão será que a gente não consegue pensar alternativas onde a gente possa envolver o próprio estado e todos nós aqui deputados seríamos parceiros e aliados para a gente pensar alternativas que dêem conta desse projeto econômico da prefeitura mas que não trouxesse os impactos ambientais sociais arqueológicos culturais e históricos que essa proposta de fazer essa construção ali naquela área dariam então eu queria deixar isso também aberto colocar essa questão para a prefeitura de que de forma alguma a gente se opõe a um projeto que possa criar novas sinergias para o município de Duque de Caxias a gente só se concluir a gente só se contraria a essa proposta acabar literalmente se colocando por cima de questões ambientais históricas culturais e arqueológicas então essa é a questão que a gente tem que tentar se debruçar essa é a nossa disposição para contribuir com essa questão do campo do bom Obrigado deputado Flávio Serafini pela sua manifestação eu vou pedir licença e pelo respeito ao tempo você vê que pelo conteúdo e pelo respeito ao tempo claro eu vou pedir licença aos inscritos aqui na nossa lista porque o deputado Glauber Braga que ainda está em Brasília acompanhando muito de perto fazendo uma luta importantíssima pela sua PEC 32 que foi aprovada na comissão especial enfim então eu peço licença a todos e todas e todos e dou a palavra ao deputado Glauber Braga cujo mandato também vem acompanhando já há algum tempo esse debate e essa luta em torno do campo do bomba Glauber seja muito bem-vindo aqui você tem a palavra Obrigado Valdeck um abraço também ao Flávio a todos e todas que estão presentes nessa reunião nessa audiência cumprimentar também o Edson companheiro do nosso mandato de Duque de Caxias eu me comprometo a ser bastante objetivo e rápido inclusive porque eu acho que a fala do Flávio ela já trouxe os elementos com muita precisão mas eu queria reafirmar aqui também do ponto de vista federal a nossa preocupação a Prefeitura de Duque de Caxias normalmente é reconhecida por tocar iniciativas de maneira muito atabalhoada não fazendo com que as etapas sejam cumpridas da maneira devida no diálogo com a população e a gente precisa ter uma preocupação sim de preservação do meio ambiente na Baixada Fluminense em todo o estado do Rio de Janeiro e esse impacto das enchentes prejudicando a vida principalmente das pessoas que tem os menores rendimentos e mais pobres não pode ser considerado uma questão de natureza lateral falo como quem é de um município que sofre de maneira constante o que são os impactos dos chamados desastres climáticos pela ampliação do índice pluviométrico que é a cidade de Nova Friborgo a Baixada Fluminense já sofre e sofre de maneira muito forte essa consequência e o que a gente pede é a abertura de um diálogo sério e não a implantação de uma ação uma atividade que não leve em conta esse conjunto de preocupações com o diálogo que se estabeleça de maneira profunda em relação ao campo do bomba fica aqui também deputado Valdeck a nossa saudação pela iniciativa que vocês estão tocando pela Assembleia Legislativa e a disposição do nosso mandato em estar contribuindo com essa discussão em defesa da preservação ambiental e dos moradores da Baixada Fluminense obrigado obrigado deputado Glauber Braga o mandato de vossa excelência já ter participado muito de perto conosco e com os outros mandatos aqui da Assembleia que estão debatendo esse importante tema a sua participação direta aqui pessoal hoje é muito importante para nós eu quero passar a palavra agora na sequência para as três falas institucionais em seguida passar a presença para a deputada Dani Monteiro na sequência então ouviremos o INCRA o MPF e a Defensoria da União e aí voltaremos às falas dos parlamentares e às demais instituições coletivas especialistas presentes então desse último bloco que eu vou presidir tem a palavra agora o INCRA na figura do senhor Nilson Reis cuja presença agradeço já deixando uma pergunta sobre de que forma o INCRA e a Prefeitura de Caxias estão buscando responder às exigências fixadas na decisão liminar que foi adotada em juízo recentemente deu um prazo até início de outubro salvo engano para que o ato de doação fosse equacionado se o próprio INCRA não faz uma reflexão sobre os aspectos culturais históricos arqueológicos e ambientais implicados na seção desse terreno para a finalidade imprevista pela Prefeitura de Caxias obrigado Nilson Reis pela presença o INCRA tem a palavra obrigado deputado obrigado a todos os participantes Nilson Nilson e Monteiro estou representando o Cássio essa questão da área do bomba campo da bomba é o remanescente da área de antigos projetos de colonização que nós já tivemos no estado do Rio de Janeiro tivemos em Caxias no colômbio de São Bento tivemos em Itaguaí Papucaia Macaé então essas áreas todas dessas bacias foram objeto de projetos de colonização antigos entendeu mas especificamente essa área o remanescente do núcleo de São Bento onde está colocado o campo da bomba é uma área para nós de 280 hectares essa área objeto onde está sendo objeto da doação é um projeto que é remanescente ele é da década de 40 ele foi criado em 1932 e foi emancipado em 1961 então esses remanescentes eles são objetos de doações até agora recentemente pelo artigo 22 da lei 13.001 de 2014 as prefeituras o estado e outras organizações o Distrito Federal podem requerer essas doações dessas áreas e um caso específico pois caracterizar para vocês específico da área do campo do bomba desse 284 nós já doamos cinco vezes cinco vezes inclusive doamos duas vezes para o governo do estado apresentaram o projeto apresentaram tudo tudo no papel tudo o INCRA é o pior guardador dessa área hoje nós não temos condição e não só dessas áreas da PUDUC das 13DUs de todas as áreas desse entorno pertenceram à União e hoje o patrimônio é do INCRA então mas voltando para a área da questão da CESA essa área já foi doada cinco vezes é uma cláusula muito forte que é da cláusula de regressão apresentado um prazo para construir alguma coisa por aproveitamento ela não tendo esse aproveitamento ela retorna automaticamente essa área já voltou de novo para nós e nós não temos condição de cercá-la de guardá-la nós queremos dar um uso adequado de desenvolvimento para o município que é realmente quem trabalha em cima do território de lá de Duque de Caxias o nosso propósito é que se faça o melhor aproveitamento da área nós somos fiel guardador quanto ao processo o processo está tramitando é que tem exigências que a gente tem feito a prefeitura de Caxias que ela tem esse prazo de dois noventa dias para cumprir porque o nosso papel aqui da superintendência é enviar o processo a Brasília esse processo está tudo a documentação está toda apresentada as certidões garantidas a questão da planta o plano de utilização de lá e mandar para Brasília que quem doa é o conselho diretor do INCRA em Brasília ele que doa não é o papel da superintendência nós não temos essa atribuição o papel é preparar o processo o Nilson Reis paramos de ouvi-lo a gente está sem é fisicamente as instruções jurídicas tudo a consulta o serviço patrimônio da União se está interessado já se manifestaram que não então é a área nossa em cima disso nós mandamos ao conselho diretor que autoriza ou não o presidente do INCRA doar nem o presidente do INCRA tem essa atribuição é simplesmente o conselho diretor então nós estamos vamos chamar assim numa situação delicada porque nós hoje somos em torno de 70 funcionários para cobrir o estado do Rio todo N projetos que nós temos nós temos projeto de Paraty a Campo nós não temos condição hoje de resguardar essa área nós não temos a proteção dessa área e nós temos que dar uma destinação essa destinação está sendo dada através do requerimento de janeiro da prefeitura que vai para sexta vez essa doação nós temos que dar uma destinação esse fórum agora é maravilhoso que aqui eu acredito que a gente vai se pode continuar senhor Nilson Reis por gentileza eu quero encerrar eu quero encerrar dizendo que nós estamos à disposição da comissão para buscar uma destinação própria e aproveitando também respeitando todos esses aspectos cultural ambiental tudo que for possível a área está à disposição do INCRA para a gente dar um encaminhamento melhor obrigado obrigado senhor Nilson Reis do INCRA entendemos as questões formais da doação trazidas por vossa senhoria mas ainda assim nos preocupamos com o que seria a melhor destinação para essa área a gente compreende a dificuldade do INCRA mas temos que ponderar qual seria a melhor destinação em função das questões que estão sendo colocadas aqui de natureza ambiental histórica, cultural e arqueológica voltaremos ao debate mais adiante passo a palavra agora agradecendo também a presença mais uma vez a procuradora a procuradora do MPF Luciana Luciana Gadelha é um prazer contar com sua presença posso a senhoria ter a palavra bom dia a todos agradeço o convite do deputado Valdeque Carneiro da deputada Dani Monteiro também cumprimento os demais deputados presentes os membros aqui da sociedade civil professores que estão presentes nessa audiência pública então o Ministério Público Federal já está acompanhando essa questão há alguns meses existe uma ação civil pública que está em publicação como o deputado Valdeque Carneiro já mencionou a juíza federal deu um aliminar suspendendo qualquer intervenção no terreno do campo de bomba 1 então a decisão hoje que vale é a decisão que proíbe qualquer tipo de intervenção antes do Ministério Público Federal a juizar a ação civil pública foram encaminhadas várias recomendações à Prefeitura de Duque de Caxias dentre essas recomendações e também para o INCRA que é o titular o proprietário da área e essas recomendações falavam da preocupação do Ministério Público Federal logicamente com a destinação daquele patrimônio público mas também com a função socioambiental da propriedade e nessas recomendações o Ministério Público recomendou ao INCRA a não doação não só desse terreno mas de outros a Prefeitura de Duque de Caxias e o Ministério Público constatar a falta de preocupação ambiental da Prefeitura então nós temos essas recomendações que foram encaminhadas e o INCRA como proprietário da área logicamente também tem que assegurar a função socioambiental da propriedade que é um imóvel público e com certeza o INCRA está tendo essa preocupação uma decisão judicial hoje que foi proferida nesse sentido qualquer obra qualquer intervenção no terreno está proibida terminantemente proibida em relação a essa parte da decisão que trata em relação a doação do terreno o conteúdo principal da decisão é essa realmente de subscender qualquer intervenção qualquer obra no terreno de campo de bomba o que preocupa o Ministério Público Federal é o seguinte esse empreendimento foi iniciado a obra foi feita da CEARG sem estudos ambientais com um processo de licenciamento ambiental feito pela Prefeitura de Duque de Caxias mas no empreendimento que tem impacto regional então no entendimento do Ministério Público Federal a atribuição para fazer esse licenciamento não é do município de Duque de Caxias é do INEA então nós sabemos aqui que temos na audiência pública representantes do INEA presentes eu acho que é interessante o INEA se pronunciar me preocupa o secretário mencionou Leandro mencionou a ideia de construção de um canal que liga o Rio Iguaçu ao Rio Sarapuí e um possível deslocamento das águas para uma área que eu não entendi bem que área é essa que ele mencionou mas assim qual o princípio básico do direito ambiental da legislação ambiental não tem obra sem estudo ambiental então tanto pela legislação federal como pela legislação federal nós sabemos ali que o terreno tem uma metragem e impactos importantes sobre o meio ambiente natural sobre o meio ambiente arqueológico que foi mencionado existe risco muito alto de inundação da Baixada Fluminense então nós temos aí um risco altíssimo então assim não tem como a Prefeitura de Duque de Caxias fazer qualquer obra fazer qualquer intervenção nesse terreno primeiro sem os estudos ambientais que devem ser feitos né então essa é a primeira questão né que o Ministério Federal aponta na ação civil pública nós requeremos ao tribunal o cercamento da área né então nós entendemos o seguinte se Duque de Caxias pretende a utilização desse imóvel seria interessante ser feito algum tipo de acordo junto com o INCRA para que seja feito o cercamento dessa área né então se a Prefeitura de Duque de Caxias está hoje fazendo o reassentamento de moradores dessa região de Campo de Bomba 1 seria interessante cercar essa área né para evitar novas invasões né então eu acredito que é basicamente isso nós sabemos que nessa região de Campo de Bomba 1 o INEA já fez um estudo né em parceria com a Universidade Federal do Rio de Janeiro do Projeto Iguaçu que visa exatamente reduzir o risco hidrológico de inundação e no nosso entendimento esse projeto da CEARG vai de forma contrária aos objetivos do Projeto Iguaçu né então acho que é basicamente isso a Juíza Federal fez uma inspeção no terreno de Campo de Bomba 1 o Ministério Público Federal também foi na inspeção junto com a Prefeitura do Duque de Caxias com o INCRA com pessoas da sociedade civil e posteriormente nós tivemos um incêndio nessa área né quer dizer antes da data da inspeção então a Polícia Federal está apurando as causas desse incêndio né porque existe a possibilidade de ser um incêndio criminoso né que foi causado com o objetivo de degradar ali a região enfim são várias questões né que estão aí em jogo eu concordo com o deputado Valdeque Carneiro o CEARG é importante realmente para a região é uma é uma obra uma obra relevante o que nós estamos discutindo aqui é alternativas locacionais para essa obra né então é basicamente isso eu agradeço e vamos prosseguir aí com a audiência pública muito obrigado procuradora Luciana Fernandes Gadelha que nos lembra do conteúdo da decisão eliminar inclusive proíbe momentaneamente qualquer tipo de intervenção na área e dá um prazo como eu já tinha dito de 90 dias ao INC e à Prefeitura para as questões relacionadas ao ato de doação além disso a procuradora lembra também essa questão importantíssima que é nós aproveitarmos esse diálogo que estamos estabelecendo mais uma vez com a presença da Prefeitura de Caxias para cogitarmos a possibilidade de uma outra localização para este importante empreendimento obrigado procuradora ter a palavra agora representação da nossa Defensoria Pública da União doutor Thales Thales Arcoverde Trigger ter a palavra obrigado também seu defensor do federal pela presença bom dia mais uma vez saudando eu deputado Valbeck deputado Danio inteiro deputado Luiz Paulo deputado Flávio Serafini deputado enfermeira Regiane deputado Eleomar todos os presentes principalmente os ativistas o movimento social a sociedade civil organizada inclusive a desorganizada também eu gosto de lembrar enfim a gente foi procurado pelo movimento Foras e ficou muito impressionado a gente ficou muito impressionado como a sociedade civil tem conhecimento e fala com propriedade sobre esse assunto qualquer intervenção nesse espaço ao que parece e a gente sente isso pelas palavras e pela forma como a professora Marlucia se coloca vai ameaçar sobre a maneira o equilíbrio urbanístico até de toda a região e essa nossa preocupação se espraia em razão de toda a região contar com muitos imóveis e uma habitação muito precária em vários locais inclusive lindeiros ao próprio campo do Bomba então a gente tem uma preocupação enorme está sendo pouco falado aqui com a habitação dessas pessoas com a habitação adequada me parece enfim não sou técnico da área mas está me parecendo que o município ao querer assodadamente construir nesse espaço ele vai causar um problema para si próprio porque a demanda por assistência na medida em que as chuvas de verão inclusive se avizinham agora necessitam de um espaço para comportar essas águas vão criar né evidentemente um transtorno enorme para a própria municipalidade me parece me parece que a ordem para o licenciamento de uma obra de tal multa nesse espaço ele não deve não deve prescindir de um estudo muito sério hidrológico acerca da vazão desses rios e a fala do município do secretário Leandro ao falar que tem um projeto para se construir uma zona atacadista nesse espaço mas ainda está em estudo a possibilidade de se fazer um remanejamento desses rios nos parece que a ordem desses fatores altera o produto final parece muito claro eu quero aqui me emanar na fala da procuradora Luciana Gadelha também ao dizer que o impacto está muito nítido o impacto para o licenciamento desse espaço tão relevante não pode ser local não pode ser local está muito nítido que o impacto ele vai vai significar um prejuízo para o próprio para o próprio município do Rio de Janeiro ali na área da Pavuna em outros municípios da Baixada Fluminense e todos nós sabemos que essa região da Baixada como já foi dito ela é de Baixada ela é de Baixada então a nossa preocupação vai muito ao encontro dessa dessa questão da habitação adequada dessas pessoas principalmente no entorno ali então eu fico aí com uma fala me colocando à disposição mais uma vez dos movimentos sociais que queiram uma intervenção da defensoria pública a gente ainda está fechando alguns detalhes para intervir e somar forças nessa ação no sentido de aperfeiçoar o uso desse espaço de uma maneira que a própria comunidade que eventualmente tenha uma carência do direito à habitação adequada para que a própria comunidade tenha dimensão se aproprie do campo do bomba e saiba da importância de se manter essa religião como um espaço destinado para as águas e a partir daí a gente consiga coletivamente construir algo relevante para esse espaço muito obrigado Obrigado defensor Thales Arco Verde Träger por sua participação sua manifestação pelo envolvimento parece como só ia acontecer a defensoria pública da União desses temas tão importantes como é o caso do assunto que tratamos hoje bom eu passo a palavra nesse momento não a palavra mas a presidência nesse momento a deputada Dani Monteiro que preside a Comissão de Direitos Humanos e Cidadania da LERD que compromove essa audiência pública ao lado da Comissão da Visão Metropolitana deputada Dani Monteiro se tatuar Obrigada Valdek então aqui sem delongas vou já chamar o nosso próximo convidado e avisar aqui do nosso tempo também de 5 minutos então chamo aqui o representante do INEA o superintendente Marcelo Barreto Marcelo se encontra na sala Boa deputada deputado Valdek Carneiro eu cumprimentando ele cumprimento a todos os deputados todas as autoridades todos os presentes bom essa essa demanda que já vem né pela segunda vez da nossa audiência presidida pelo nosso deputado Valdek Carneiro é de uma importância muito grande você tratar de uma área de um patrimônio cultural socioambiental e história como já foi falado por outros né por outras autoridades os deputados por outros parlamentares e nós nos preocupamos muito junto digo todo o corpo do INEA né falando do presidente Felipe Campelo e toda a superintendência tanto a superintendência geral regional que é ao que eu faço parte que eu sou superintendente com a superintendência sub-BG que é que toma que está tomando que está com um corpo técnico envolvido nessa nesse processo nós temos um uma preocupação grande como eu falei e nós trazemos hoje nós estamos com o nosso corpo técnico aqui que está participando dessa audiência e que ela vai colocar como já foi até pedido pela professora professora não pela teve alguém que falou aí a respeito do corpo técnico do INEA se colocando à disposição e principalmente falando sobre tudo isso que está acontecendo no campo do 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 e nós estamos sempre deixando aqui essa transparência deixando bem claro que o INEA está acompanhando todo esse processo toda essa audiência eu vou fazer um relatório que eu vou encaminhar com o nosso presidente então eu deixo aqui a fala para a nossa Isabela Oliveira que é chefe de serviço que trabalha no corpo técnico e está acompanhando e passando todas as informações tanto para o superintendente da sub-PG como para a superintendência geral que é passada para o presidente eu acho que esse essa audiência pública é de uma valia muito grande por se tratar de uma área uma peculiaridade também muito grande onde nós podemos ter impactos profundos impactos que vão trazer muitos problemas ao meio ambiente sendo assim eu peço um pouco de paciência tanto da prefeitura de Caxias um pouco de paciência dos nossos parlamentares daqueles pessoas que acompanham o pessoal de Caxias que acompanham que moradores daquela área eu tenho certeza que vai ser feito e vai ser o que vai acontecer ali nesse finalmente vai ser o melhor para a região porque nós aqui do INEA nós tratamos muito da parte técnica e jurídica e se não tiver que ser não vai ser se tiver que ser e assim seja porque nós não podemos trazer impacto ambiental nós já sofremos tanto com tantas coisas que acontecem no nosso Rio de Janeiro dentro da parte ambiental que nós temos que olhar isso aí com muitos bons olhos para que não venha acarretar problemas futuros para aquela região para toda aquela população que fazem parte ali no entorno daquela região então vou pedir a Isabelle se o nosso deputado Valdeck e a senhora concordar ela trazer a parte técnica explicar melhor tudo que está sendo feito que foi passado em relatório que foi escrito se a senhora permitir E Marcelo eu só peço atenção a Isabelle que falará em seguida ao tempo a intervenção do INEA ainda contém dois minutos peço que você tenha esse tempo Sim o deputado Valdeck que preside a audiência se o senhor está de acordo posso pedir a Isabelle que possa se pronunciar e passar a parte técnica do INEA junto com o corpo técnico do INEA que foi relatado tem a gente Marcelo claro a presidenta Dani Monteiro que também preside comigo já autorizou por favor Ok Isabelle Oliveira chefe de serviço do INEA eu chamo também a Aniele Monteiro que é coordenadora eu passo a palavra para vocês Ok estão todos me ouvindo? Sim Bom dia Bom dia a todos Ok Eu venho acompanhando esse caso do Campo do Bomba desde setembro nós aqui somos uma superintendência de fiscalização e a gente fez a gente já realizou vistorias em loco e verificamos que o cara estava sendo aterrada e possuía autorização para estar emitida pela prefeitura Ok Oi Posso? Eu vou te mandar um zap daqui a pouco Pode para seguir Ok Então obrigada Como o nosso superintendente já se manifestou falando a gente vem acompanhando esse caso e inclusive como é que a gente não realiza esse licenciamento na nossa superintendência houve já uma manifestação do setor de licenciamento do INEA Ok que é a diretoria de licenciamento ambiental que é a parte da geria que se manifestaram falando a respeito principalmente do projeto Iguaçu na verdade duas diretorias já se manifestaram a diretoria de licenciamento ambiental que é onde se manifestou foi a gerência de licenciamento de recursos hídricos e a diretoria de recuperação ambiental também se manifestaram Aí eu vou passar para você o que primeiramente o que a gerência de licenciamento de recursos hídricos se manifestou em atendimento à demanda ministerial do Ministério Público Ok Federal Que após ampla busca nos acervos internos da gerência não foi possível localizar requerimentos de licenciamento para intervenções na localidade denominada Campo do Bomba inerentes ao projeto Iguaçu Ok Já quanto à diretoria de recuperação ambiental eles se manifestaram falando não possui projeto ou atividade relacionada à localidade Campo do Bomba Ok Porque muito se fala do projeto Iguaçu então achei interessante repassar isso para vocês E também a gerência de licenciamento de recursos hídricos eles dizem que na premissa que para avaliação do requerimento de licença ambiental de operação LO do empreendimento emitida pelo município foram considerados seus impactos ambientais e verificado o que vessa na resolução CONEMA número 42 de 2012 sobre o conceito de impacto ambiental de âmbito local Ok Aí já nesse caso eu tenho que concordar com a procuradora onde ela diz uma necessidade de um estudo de impacto ambiental em âmbito regional Seria importante faz-se necessário esse estudo ali na região tá para a implementação desse empreendimento A princípio seria isso que eu teria para passar para vocês Ok sobre as maiores atualizações sobre o caso Tá Mas eu agradeço pela oportunidade Agradeço Isabelle também a exposição Agradeço também Marcelo e ao Inéia pela participação na nossa audiência pública Chamo agora o próximo convidado o senhor Alexandre Mendes da Diretoria de Saneamento Integrado do Rio Metrópole Alexandre Bom dia Bom dia a todos Em nome do presidente Bernardo Santoro faço um cumprimento a essa seleta debate que a gente está conduzindo aqui Bom vou ser bem sucinto na verdade a primeira informação é é integração eu estou entendendo a complexidade do do problema ambiental da região algumas contribuições já estão em curso para a gente tentar melhorar e com certeza chegaremos a um bom termo em relação a isso o que que está acontecendo primeira boa notícia o marco regulatório e a concessão da cidade já foi executado os contratos estão assinados e uma feliz coincidência a concessionária que está na área do Pintaxias que é a Águas do Rio o Rio do Grupo Agenese ela antecipou a entrada de operação individual dela no edital está previsto uma coexistência entre o CEDAR e o e as concessionárias até estariam até maio do próximo ano 2022 e o Grupo Agenese já decidiu já obteve a autorização do governo do estado a antecipação então eles entram em operação individual a partir de 1º de novembro então a partir de 1º de novembro já todas as obras de pleito para antecipação de metas já serão possíveis de serem levadas ao conhecimento e aplicação efetiva do contrato junto à Agenese então por que eu estou falando isso? porque eu estou entendendo que a região é uma região complexa com problemas ambientais muito graves mas que com certeza passa pela questão de saneamento os rios assoreados onde nós temos realmente uma contribuição importante de retenção de água toda montante e a proposta que exposto até aqui é a gente criar um sinergismo entre não só a questão do saneamento que a princípio está havendo só água e esgoto sanitário mas tem envolvimento direto na problemática dos rios ali da região da Baixada Fluminense como também a possibilidade de recuperação do aterro hibernante lá entre aspas de Gramax então eu acho que não só o levantamento dos problemas mas a gente está numa situação que o sinergismo poderá realizar não só a implementação do da nova vamos dizer do novo posto de abastecimento como também integrar e solucionar os passivos ambientais que a gente tem exatamente naquela região a professora foi muito feliz com as imagens onde a gente tem Reduc tem o Jardim Gramaxo o Parque do Boba e tudo dentro da mesma micro região não é uma macro região é uma micro bem dedicada então é uma proposta é criarmos um sinergismo entre todos os players dessa situação para inclusive o Instituto Rimetroco estará à disposição para criarmos um sinergismo maior para a gente tentar em vez de não só solucionar um alguns problemas está previsto e já está autorizado pelo Conselho Deliberativo da Região Metropolitana o Plano Metropolitano de Resíduos Sólidos onde a grande mudança de paradigma que vai acontecer na região metropolitana é sobre os resíduos sólidos é que nós não vamos mais direcionar os nossos quase 20 mil toneladas por dia de resíduo sólido para pagarmos para enterrarmos nos aterros sanitários licenciados então a nossa intenção é converter todo o resíduo sólido primeiro em base diária as 20 mil toneladas depois recuperar os aterros que estão em operação e os que já estão em Bernardo para realmente devolvermos essas áreas em Jardim Gramado e tal os metros da Baía de Guanabara eu classifico hoje a Jardim Gramado como um dos principais se não for o principal contribuidor individual do problema da bacia da Baía de Guanabara bom então essas as novidades só para fechar o comentário não esquecendo se o projeto for para frente que 3 mil 3 milhões de metros quadrados tem o potencial aqui no nosso estado de Rio de Janeiro de gerar 750 megawatts de energia solar que poderão ser colocados nos telhados dos galpões se for o caso tá bom deputado Valdeck estou aqui à disposição para qualquer tipo de esclarecimento obrigado a todos obrigada senhora Alexandre agradeço muito aqui a participação e contribuição na nossa audiência pergunto a deputada enfermeira Regiane se quer fazer uso da palavra eu quero eu vou querer sou eu Dani sim deputada Regiane e deputada Eleomar está inscrito também vossa excelência dispõe de 4 minutos deputada tá muito obrigada deputada Dani agora presidindo a audiência queria saudar também o deputado Valdeck saudar nosso decano Luiz Paulo né saudar o Eleomar e todos os deputados mas também as autoridades aqui presentes e todos que estão assistindo essa audiência pública a realidade é muito importante Dani que a gente possa debater nessa questão do Morro do Bomba eu escutei atentamente tem um problema que é um problema social que faz parte da desorganização das nossas autoridades em relação ao nosso povo né você vê o ordenamento é o ordenamento do município ele não tem um planejamento né nem no município de Caxias nem aqui no Rio também porque nós não temos uma política pública de habitação para esse povo por isso né as pessoas não tendo onde morar elas vão catar algum espaço algum lugar para poder morar então isso faz parte de uma política habitacional que não existe agora nós não podemos pensar somente nessa questão para tirar as pessoas né foi falada que tem que foram colocadas em casas com dois quartos no local né que eles prepararam que tem saneamento básico que tem escolas eu acho que esta comissão também deveria fazer uma visita a esse local né essa é uma uma sugestão também a segunda questão que eu quero abordar é que já foi trazida aqui não pode simplesmente discutir um processo desse sem chamar todas as autoridades responsáveis porque nós estamos mexendo em áreas que são áreas garantidas né para manter a nossa os nossos elementos da desculpe tomei o mas garantir o meio ambiente é fundamental então Dani nós escutamos aqui atentamente a sociedade como é que essas pessoas foram tiradas de lá estamos discutindo o meio ambiente que ali é uma área que inunda quem acompanha aí sabe que quantas vezes né Duque de Caxias e a Baixada Fluminense já ficaram debaixo d'água com as grandes chuvas de janeiro é importante esse debate é importante que a gente se coloque nesse papel né de defender o nosso meio ambiente defender os nossos espaços culturais por isso né estão de parabéns por organizar esse debate e a gente espera aí que a gente consiga chegar a um consenso né alguma coisa que traga não só a responsabilidade social mas também a responsabilidade ambiental é necessário que não saia desordenadamente ocupando espaços ambientais para fazer uma central de abastecimento é importante é importante no entanto é necessário ouvir a todos né é necessário que as pessoas que estão sendo tiradas de lá não sejam tiradas a toque de caixa população já sofre demais né população sofre demais a gente tem que ver esse local que estão colocando e a gente tem que ver qual é né a proposta concreta porque aqui tem divergência e aonde tem divergência é necessário é necessário que a LED que os deputados que a sociedade organizada se debruce bote uma lente de contato né uma lupa para entender o que está acontecendo ali até porque esse debate da central de abastecimento se a gente se recordar no início do ano né estava sendo discutido o fechamento da central de abastecimento de Irajá né para poder né fechar lá e abrir a de Duque de Caxias e aí teve uma correria do deputado Valseasa do deputado Dionísio Lins que manteve a central de abastecimento de Irajá então tem uma coisa por trás disso tudo que é importante também a gente botar uma lupa de aumento entender o que está acontecendo entender esse processo todo e sempre colocando nossos mandatos mandato da deputada Regiane para estar junto nessa luta e fortalecendo né esse processo e via de regras o Dani sempre ao lado da população que são os mais carentes que são os mais socialmente é menor nessa disputa né entre entre o povo e aqueles que tem a ganância do comércio aqueles que tem a ganância do dinheiro então é isso estamos aí estamos juntos tá Dani parabéns parabéns a você e ao deputado Valdeck pela iniciativa obrigada pontos que foram colocados aqui pelos palestrantes anteriores primeiro um erro não justifica o outro então justificar o problema da ocupação irregular que não deve acontecer e é uma medida muito importante combater recuperar as ocupações irregulares com pessoas carentes dar uma melhor condição de ir isso é ótimo agora justificar essa ocupação irregular para construir uma obra num local inadequado não se justifica não é justificativo botar a obra desse centro de abastecimento ali para combater a ocupação irregular você tem que não deixar ter ocupação irregular não sei se vocês concordam um erro não justifica o outro segundo ponto foi perguntado aqui vai piorar as inundações em outras regiões quais seriam essas outras regiões eu já respondo agora as inundações vão aumentar a montante então não só essa região que foi mostrada aí que já sofre inundação naturalmente vai aumentar como a amplitude da inundação a montante mais para cima vai aumentar porque o rio vai subir mais eu já estou respondendo logo o que vai acontecer certamente quando o representante do INCRA diz nós precisamos ter um uso da área gente uso da área não significa fazer obra gente a área do campo do bomba ela presta um serviço fundamental que é de amortecimento de inundações esse deve ser o uso da área a área do campo do bomba presta serviços fundamentais de biodiversidade daquele ecossistema que é lindo é isso tem um valor econômico enorme então para responder ao INCRA o uso da área não é construir coisa então nós temos que usar o uso daquela área é transformar numa área de preservação permanente que tem que ser tem sim como disse o Ministério Público Federal tem que ser cercada para evitar ocupação irregular e preservada e também os moradores me pediram professor só pode fazer um relatório para a gente entregar ao Ministério Público entregar a legisla eu falei e farei com o maior prazer em cima de que estudo eu tenho que analisar gente não tem estudo ambiental você está pensando em fazer um empreendimento numa área de risco e não tem estudo ambiental parece brincadeira não devia nem ter sido começado para você ter um empreendimento junto a prefeitura tinha que vir junto com o estudo ambiental demonstrando que é viável aí a gente começa a conversar foi isso que eu falei eu não posso fazer relatório para o Ministério Público nem para a Lerge porque eu não tenho um estudo para avaliar o estudo ambiental não foi feito então muito pior é botar a Secretaria de Meio Ambiente para licenciar essa obra como é que o INEA diz que essa obra é de impacto local gente essa obra vai afetar o regime dos rios Serapuí e Iguaçu é Rio é o INEA que tem que licenciar não é a prefeitura não é a Secretaria de Meio Ambiente que nem tem pessoal a Secretaria de Meio Ambiente de Nova Iguaçu você precisa ter engenheiro civil que conheça da área de recursos rios e o INEA tem espertagem para isso porque o INEA é um órgão que trabalha na área de Rio como é que vai botar a Secretaria de Meio Ambiente para licenciar e licenciar a própria prefeitura a prefeitura vai licenciar ela mesmo então dá para a gente ver que o processo está todo os indícios mostram está todo irregular está todo legal e eu gostaria de aproveitar aqui para que isso fosse colocado isso quando o juiz chega e coloca a necessidade de você ter um estudo técnico para debater para ter um estudo técnico tem que ter um estudo ambiental como é que o juiz não deflagrou e quando não tiver estudo ambiental está parado tudo é isso que nós temos que pedir eu vou abrir então a minha apresentação para exatamente colocar os pontos do problema ambiental em relação a esse empreendimento e propor soluções eu quero propor uma solução alternativa para esse empreendimento nessa audiência pública que até hoje não foi falado e eu quero aproveitar essa oportunidade para apresentar primeiro ponto deixa eu somente verificar se vocês estão enxergando tela cheia posso começar deputado pode então vamos lá então eu quero falar sobre as inundações exatamente nessa área do campo do bomba e no seu entorno e obviamente focando na obra da central de abastecimento está certo então primeiro aspecto estudo ambiental não existe não tem estudo ambiental agora que essa prefeitura diz que está estudando ela primeiro vai dar o empreendimento para depois fazer o estudo ambiental e outro aspecto licenciamento ambiental na realidade tem que ser feito pelo INEA no meu entender tá então colocando isso para vocês esse primeiro ponto sem estudo ambiental não tem mais conversa eu acho que não tem que se estudar esse empreendimento enquanto não for apresentado o estudo ambiental que já deveria ter sido feito há muito tempo pelo que me consta não foi apresentado de acordo com os moradores só para vocês terem uma ideia da gravidade do problema aqui você tem uma bacia hidrográfica de uma área de baixada como é o caso aqui você tem a ocupação da população e você tem enchentes naturais como foi mostrado aqui pela moradora e nessa área baixa onde estão o exutório do Giz o Rio Sarapu e o Iguaçu você tem inundação aqui mas à medida então normalmente o que você tem você vai ter problemas de enchente aqui à medida que o tempo passa só um minutinho à medida que o tempo passa você vai certamente ampliando essa inundação então o que nós vamos ter é exatamente isso no primeiro estágio você tem inundações aqui na parte baixa onde está o ponto A que é o exutório que é o caso do Rio Sarapuí e Iguaçu nessa parte baixa onde está o campo do bomba tem inundações aqui é normal à medida que o tempo passa a ocupação vai aumentando vocês estão vendo aqui em cinza a ocupação do solo é o que está acontecendo na região aumenta a ocupação aumenta o desmatamento aumenta as inundações começa a ter canalização de rio aí vocês notam que a mancha de inundação aqui que seria onde está o campo do bomba começa a aumentar porque a ocupação o aumento do descoamento superficial aumentou então a mesma chuva aumenta a magnitude das inundações então nessa situação olha como é que fica o hidrograma de enchente começa a aumentar para a mesma chuva então não é um problema só secular além de ser um problema que já existe naturalmente ele está sendo ampliado pelo aumento da degradação da bacia e aí à medida que o tempo vai passando a situação atual aumenta a impermeabilização do solo aumenta a retificação dos canais e a inundação passa a ser maior olha a onda de enchente como vem então este problema está acontecendo naquela região então além de você ter as enchentes naturais do rio hoje em dia o rio está transbordando e indo numa planície de inundação que ultrapassa a calha do rio de forma natural pelo aumento da degradação já existe problema natural que já existe naquela região de Baixada que está sendo incrementado então o que foi dito muito bem dito pelo deputado Luiz Paulo hoje em dia está sendo muito mais agravado por esse aumento da degradação e aí a situação fica mais grave ainda aqui vocês veem por exemplo o problema nas enchentes no Rio de Janeiro você vê tem as galerias de drenagem que vão drenar a água toda da bacia urbana só que quando chega aqui na parte baixa a maré está alta não se consegue drenar e você inunda toda a cidade então fazendo a comparação essa galeria de drenagem aqui sendo a calha do rio Sarapu e a calha do Rio Iguaçu quando ele chega numa hora de uma enchente numa hora de maré alta o rio simplesmente não consegue escoar ele transborda então a maré agrava ainda mais tudo isso que eu estou falando só para vocês entenderem que isso aí é um problema muito grave e que nós não podemos ver de forma como foi dito aqui atabalhoada desordenada sem fazer um estudo técnico muito bem feito e aí aqui nós temos bem claramente o Rio Iguaçu devido ao tempo ah Rio Iguaçu tá bom dois minutinhos tá deputado Rio Iguaçu e Rio Sarapuí a prefeitura quer fazer um canal ligando os dois ris como sendo medida mitigatória que na realidade não vai mitigar nada você vai transferir o problema de um lado para o outro um canal de interligação entre os dois ris tem que ter uma declividade qual vai ser essa declividade é daqui para cá ou de lá para cá então você não tem como escoar a não ser que vai fazer um canal horizontal e aí a água vai ficar estagnada então esse canal além de não resolver nada pode gerar outros problemas muito mais graves que ele vai gerar estagnação de água essa água vem com esgoto vai gerar proliferação de vetores vai gerar odor vai transbordar esse canal inundando essa região deu para vocês entenderem que esse estudo que a prefeitura está fazendo eu discordo totalmente se a prefeitura quer fazer alguma coisa para mitigar essa obra ela tinha que estar trabalhando na bacia hidrográfica como um todo aqui vocês estão vendo na bacia do Rio Iguaçu aqui o Sarapuí o Rio Iguaçu olha a quantidade de erosão que você tem na bacia você pode além de controlar a erosão nessa bacia fazer barragens de cheia para não concentrar vazão aqui embaixo fazer bacias de detenção para reter área de parques e não concentrar vazão no rio fazer lagos artificiais que são bacias de retenção para melhorar o aspecto turístico e reter água de inundação isso que é mitigar inundação em área baixa não é transferir vazão para concluir eu queria então fechar dando a minha proposta para concluir deputada ao invés de você botar um canal desviando água de um rio para outro e implantar esse empreendimento nessa região a minha proposta é que se faça o seguinte aí eu queria colocar isso como proposição como estudo de alternativas para viabilizar esse centro de abastecimento a prefeitura tem deixado bem claro que ela não quer outro lugar ela quer fazer aqui na outra audiência pública isso ficou bem claro então a minha sugestão seria o seguinte primeiro essa área que é uma área de amortecimento de inundações ser preservada não se construir aqui a central de abastecimento e pelo contrário cercar e valorizar essa região como o grande parque de amortecimento e gerar como alternativa a desapropriação dessa área que é uma ocupação irregular onde já houve aterro clandestino então é uma área que já está semiconsolidada de forma irregular então você desapropria essa área e ao invés de construir nessa área que é uma área de amortecimento de enchente você constrói nessa área aqui onde o empresário vai economizar no aterro já tem um aterro pronto e você amplia um pouco a área para construir habitações de baixa renda tipo minha casa minha vida para essas pessoas onde você desapropriar a terem moradia digna e essa área você construiu o empreendimento com toda a segurança sem agravar a inundação trazendo investimentos para a prefeitura gerando empregos sem gerar dano ambiental porque ela já está degradada então você iria aproveitar essa degradação perto da BR-040 e eu vejo o que vai ter que acontecer o empresário vai ter que investir um pouquinho mais minha gente é isso que precisa nós não podemos botar o lucro do empresário na frente do meio ambiente na frente da população ele vai ter que investir para construir nessa área construir habitações para essas ocupações irregulares e a construção do centro de abastecimento nessa região vai coibir as novas ocupações irregulares então essa é a minha sugestão e eu me coloco à disposição de todos os órgãos aqui para colaborar com as discussões técnicas da melhor solução muito obrigado muito obrigado professor Adacto imagino que é realmente um desafio falar que no tempo que reservamos para cada convidado mas espero que também entenda que para nós é um desafio ter tantas exposições aqui tão qualificadas e ter que marcar e regular o tempo com certeza obrigado nada professor então chama agora o próximo convidado deputado aliás o próximo participante para uma saudação deputado Eliomar Coelho deputado o senhor dispõe de quatro minutos nobre deputada Dani Monteiro que preside essa audiência pública em conjunto com o companheiro deputado Valdeque Carlinhos essa audiência pública é importantíssima eu olha eu trabalhei muito tempo política urbana dados do Rio de Janeiro tive aí vários mandatos dedicados a essa participação então o desenvolvimento urbano ele não pode ter como fundamentação ou sustentação eficiência econômica única e exclusivamente tem a questão social envolvida nisso daí tem a questão ambiental envolvida nisso daí tem inoutras sustentabilidades que a gente deva garantir ao trabalhar o desenvolvimento urbano de uma cidade de um município então isso daí é fundamental é essencial né é o caso que nós estamos tratando agora trata-se única e exclusivamente de uma uma operação do setor imobiliário é isso daí que tem que ficar muito claro porque sempre foi assim sempre foi assim esse aqui é o grande problema né sempre sempre foi isso daí desde que se entenda né como a cidade de o que era aqui baixar um negócio a história se nós apanharmos a história dessa baixada a Marluce na sua apresentação ela falou muito sobre isso isso daí foi inicialmente uma aglomeração urbana ocupada ou digamos habitada por indígenas depois vieram os escravos depois vieram as ordens religiosas daí começou a tomar corpos núcleos coloniais em função da existência dos rios e começou a ser construído portos e também ferrovias para facilitar deslocamentos e a movimentação daquilo que era produzido pela área e aí é claro que começa exatamente toda a história da demarcação territorial ela começa a partir daí as ocupações são as fazendas que foram retalhadas e transformadas em leoteamentos e sempre caracterizada a região a existência de muitos conflitos se falava que baixada era o nordeste tem feita o modelo político predominante sempre foi fisiologismo crentelismo e violência então a operação que está querendo se fazer é única exclusivamente uma operação é imobiliária imobiliária e é claro que o setor imobiliário ele tem uma ação predatória predatória mesmo entendeu tem isso daí é caracterizado é porque ele visa o único exclusivamente o lucro não quer saber onde quando como e se tem que fazer remoções as remoções são feitas agosto ou contra agosto a gente tem essa história não só na baixada a gente tem essa história na cidade do Rio de Janeiro aí por conta desses mega eventos que aconteceram na cidade do Rio de Janeiro como que aconteceram inclusive tendo existindo uma lei que garantia que as remoções elas deveriam ser realizadas e isso daí deve prevalecer no caso do campo do bomba quer dizer a remoção primeiro identificar que o ambiente realmente onde está instalado as populações não tem a menor condição ambiental não tem condições de existir então vamos fazer o reassentamento dessa setora primeiro tem que ser feito ter o parecer técnico dizendo que ali não pode ser local de moradia segundo você tem que trabalhar o reassentamento de acordo com as lideranças dos movimentos moradores da área e terceiro o que você tem que fazer é exatamente transferir para os locais mais próximos de onde essas pessoas estão decidindo atualmente então é isso daí então o que que acontece a gente já viu olha cheio de irregularidade ou seja não tem nenhum amparo a prefeitura dando autorização para a própria prefeitura fazer um absurdo impacto regional e quem está tomando a decisão é um único município e os demais que vão sofrer os impactos ou seja tecnicamente demonstrado por estudos que o que está se fazendo não tem o menor embasamento técnico técnico é claro que a gente sabe perfeitamente que a decisão aí será uma decisão de caráter político político agora o político é isso que está fazendo é exatamente os movimentos sociais devidamente organizados colocando as suas necessidades ao mesmo tempo as suas demandas os órgãos responsáveis pelas várias pela variedade de atividades que são impactadas não é? Detentoria pública ou seja e a Assembleia Legislativa entendeu? Também tem que entrar nesta para ouvir para realmente essa audiência o que que é? É o alargamento exatamente do canal de escuta esse canal de escuta que é o canal importante não o canal que o cidadão está querendo fazer para ligar o Rio Serapuí com o Rio Iguatru não é? Então é o vou concluir dizendo o seguinte tecnicamente está sendo inviável ou seja será no fundo quando você fazer deslocamentos de desastre que vão acontecer ambientais no futuro sem nenhuma preocupação com o social não dá como não dá isso aí o professor da UERJ agora mostrou a alternativa porque essa alternativa não é olhada não é considerada pelo empreendedor porque o empreendedor aquilo dali é área é terra terra vazia terra na cabeça dele tem que ser ocupada e ocupada exatamente com os seus negócios é isso que ele quer entendeu a SEASA ela pode ser perfeitamente escolhida um outro local onde realmente não cause tantos transtornos como esse que está sendo previsto pela proposta apresentada agora pela Prefeitura de Justiça muito obrigada presidente muito obrigado deputado eleomar arquiteto especialista em diversas questões de direito à cidade socioambiental sempre um prazer ouvir vossa silência sem delongas passo aqui a nossa penúltima convidada professora Cleonice da UERJ PBF UERJ da Bateada Fluminense bom dia a todos é um prazer estar aqui hoje para conversar com vocês eu quero saudar a todos agradecer pelo convite eu vou fazer uma breve apresentação só um minuto por favor vocês estão conseguindo ver minha apresentação? sim eu sou professora Cleonice eu sou professora da UERJ da faculdade de educação da Baixada Fluminense eu sou jovem cientista do nosso estado pesquisadora FAPERJ e coordeno o laboratório de pesquisa em educação natural e sociedade e coordenei a pesquisa Baixada das Águas e agora a gente está na segunda fase da pesquisa Baixada das Águas e sou moradora do município pedido de Caxias e membro do Foras vou fazer enumerar cinco pontos importantes eu já digo de início que corrobora a fala do professor Adacto também meu colega da UERJ do Prof. Água saudações e viva a UERJ defesa da Universidade Pública de proteger a nossa Universidade vou levantar cinco pontos importantes corroborando as falas anteriores da Marlúcia do professor Adacto também do Gabriel primeiro ponto é a alta suscetibilidade do território a inundações e nós temos várias evidências disso a primeira que eu trouxe para vocês é o mapa da região hidrográfica 5 esse mapa está no Atlas que foi produzido recentemente pelo Comitê de Bacia Hidrográfica da Baía de Guanabara publicado este ano em que mostra a região aqui não é exatamente do campo do bom como uma região com alta suscetibilidade a inundação se a gente for para um outro mapa que é o mapa do plano metropolitano esse mesmo quadro se repete a gente tem um índice de suscetibilidade muito alto para a região da bacia do Rio Iguaçu e Sarapuí se a gente continua esse aqui mapa também está no plano metropolitano são os locais onde há registros de enchentes apresentados pelos planos e programas consultados na fase de coleta de dados para a região metropolitana do Rio de Janeiro e aí a gente vai ver claramente esse território como um território onde já houve registro de inundação então eu estou mostrando três mapas três evidências com dados que corroboram a argumentação tanto minha como do professor Dacto de que é uma área uma planície de inundação que deve ser protegida integralmente esse mapa é um mapa da própria prefeitura de Duque de Caxias e é um mapa que mostra a região da área de proteção ambiental do São Bento e esse mapa já indica em azul o corpo aquoso esse aqui é o campo do bomba apontador laser esse é o campo do bomba e a gente pode ver muito bem conforme o aterramento vai avançando para onde vai a água é aquilo que o professor Dacto já tinha apontado que são as comunidades ribeirinhas amontantes que vão sofrendo o impacto do aterramento ajusante do rio então é mais uma evidência de que aquela área não é uma área adequada para a implementação de um empreendimento como o que foi apresentado pela prefeitura além disso nós já temos como indicado no mapa anterior registros de água invadindo as comunidades daquela região essa aqui é a comunidade do Guedes em 2016 então o Rio Iguaçu sob efeito da maré alta vai invadindo as casas que são ali daquela comunidade do São Bento que é essa comunidade aqui então é uma comunidade que já sem o aterramento sofre com efeito de inundações agora imaginem com o aterramento então essa situação só tende a se agravar nós temos muitas evidências e então o primeiro ponto é que é uma área altamente suscetível a inundações nós temos dados sobre isso nós temos registros disso o que torna a área inviável para a construção de um empreendimento como apresentado pela prefeitura o segundo argumento é que a área é altamente relevante ecologicamente como uma unidade de conservação para o município e aí primeiramente porque se trata de uma área densamente povoada então a gente tem uma densidade demográfica muito grande já uma alta impermeabilização do solo é possível ver aqui pelo mapa de satélites que nós temos poucas áreas verdes nessa região e aí se pegarmos esse mapa aqui que também é do Atlas da Bacia Hidrográfica da Baía de Guanabara a gente vai ver aqui a partir do número 45 a 49 eu sei que está pequeno mas eu peço a atenção de vocês aqui 49 é a área de proteção ambiental do São Bento veja e toda essa parte rosa aqui é área urbanizada ou seja se nós pensarmos que o campo do Bomba está aqui é a única área verde rodeada num raio enorme de área urbanizada então esse dado revela a importância da conservação da área do campo do Bomba como unidade de conservação nessa região e aí a gente pode ver as outras unidades de conservação de Duque de Caxias que vai ser aqui 45 47 44 que é caixa d'água taquara e caixa d'água taquara e equitativa logo esse mapa aqui é muito relevante para a gente entender como seria importante do ponto de vista territorial e da proteção ambiental que o campo do Bomba tenha uma destinação pública não privada e uma destinação ambiental que tem um alto valor social e também financeiro tendo em vista a redução dos gastos na mitigação dos danos que vão ser ocasionados com as inundações outra questão importante deixa eu voltar aqui aqui está o nome das unidades de conservação APA São Bento taquara caixa d'água esse material está disponível no Atlas que foi produzido pelo Comitê de Bacia e é importante lembrar que nós não somos os únicos seres vivos que ocupam esse território há outros seres vivos a gente tem uma fauna tem flora que vão ficando totalmente sem espaço essa capivara ela vive lá nós temos animais que ocupam aquele espaço sim eles também tem tanto direito de viver como nós temos e para o interesse privado a gente vai privar mais do que já fizemos em todo primeiro distrito que quase não tem áreas verdes mas os animais no espaço de vida e aqui eu trouxe a capivara um pouco da vegetação e uma notícia interessante que é uma notícia antiga de 2010 mas é que é para vocês verem que existe tem até jacaré naquela região tem uma fauna interessante então uma fauna própria daquele alagadiço que também deve ser preservada o terceiro ponto que eu queria abordar é a relevância histórica e arqueológica daquela região é o berço da ocupação do território fluminense esse mapa aqui é de 1767 em 1767 o campo do bomba já estava no mapa em um dos primeiros mapas claros da nossa ocupação territorial o campo do bomba já aparece como parte do núcleo colonial do São Bento uma região chave na ocupação territorial da Baixada Fluminense então tem um valor histórico também outra coisa faz parte da fazenda São Bento e é interessante esse mapa porque mostra os rios ainda com seus meandros os rios não eram retilinizados antes e também é a casa do nosso Sambaqui onde estão os primeiros habitantes do nosso território e é a casa do Museu Vivo do São Bento então tem um alto interesse arqueológico aquela região também e aqui a gente vê os funcionários trabalhando aí na construção do sítio naquela época quando o Sambaquis foi identificado e dá pra ver aqui as conchas vocês conseguem ver as conchas e essa aqui são as duas ossadas dos primeiros habitantes do nosso território encontrados ali no São Bento do lado do Campo do Bumba então uma relevância arqueológica enorme e por isso foi criada a área de proteção ambiental do São Bento já estou terminando já estou concluindo Dani então foi criada a área de proteção ambiental do São Bento que tem um duplo interesse que é uma preservação do patrimônio natural como a preservação do patrimônio histórico e cultural e o Campo do Bumba fazia parte disso então o Campo do Bumba não é uma reivindicação nova ele sempre foi acolhido e incluído como parte desse nosso patrimônio da Baixada Fluminense e o quarto item é a dinâmica da bacia hidrográfica que é sinergia entre os municípios concordo plenamente com o Adacto não é possível pensar o empreendimento desconectado da dinâmica da própria bacia hidrográfica e dos tipos de intervenção que podem ser feitos a montante aquela área é uma planície de inundação ela tem que permanecer vazia faz parte da dinâmica do Rio faz parte do planejamento do projeto Iguaçu não faz sentido mudar isso agora e outra coisa importante é o uso público das terras públicas para fins ambientais o município de Duque de Caxias é um município com uma boa a boa extensão territorial há outros locais onde o empreendimento pode ser desenvolvido sim nós não somos contra o empreendimento muito pelo contrário a questão aqui é que a destinação do terreno seja adequada aquilo que a população precisa e que nesse momento é a preservação e a proteção integral e aí eu recomendo fortemente a criação de uma unidade de conservação de proteção integral como falou anteriormente com o cercamento para proteção e um plano diretor bem estabelecido para que a gente garanta que o nosso patrimônio seja protegido conservado e que o direito de todos a vida possa ser garantido muito obrigada obrigada professora Cleonice então passa aqui a palavra para o nosso último convidado Luiz Firmino Pereira que é assessor do nosso deputado estadual Carlos Mink que também é vice-presidente da Comissão de Defesa dos Direitos Humanos e o Luiz Firmino também foi ex-presidente do INEA Luiz você pode fazer uso da palavra e tem quatro minutos aqui só para lembrar que já está conosco a deputada Mônica Francisco aí depois do Firmino ela podia fazer a intervenção que a gente vai voltar para a Prefeitura de Caxias e para o INCRA também só lembrando maravilha deputado Valdeck não havia visto saúdo aqui deputada Mônica Francisco assim que Luiz Firmino fazer uso da palavra a senhora também poderá falar boa tarde deputada Dani deputado Valdeck demais deputados e demais colegas aqui participando do debate o primeiro desafio que o Mink já tinha entrado em contato com o deputado Valdeck avisado da impossibilidade de estar e me pediu que viesse aqui representá-lo porque eu fico muito à vontade porque eu me debrucei sobre esse território pelo menos dez anos do meu serviço público eu sou servidor de carreira do INEA eu fui presidente da CERLA e do INEA exatamente quando a gente implantou o projeto Iguaçu e depois na Secretaria de Estado do Ambiente nós implantamos a APA do Alto Iguaçu que eu vou explicar aqui rapidinho e depois eu fui junto com Vicente Loureiro coordenador do plano metropolitano coordenei a parte técnica do plano que tem uma proposta para essa região da Baixada e para essa questão dos rios da Baixada então vou tentar muito rapidamente falar sobre esses pontos e terminar no projeto de lei da autoria de vocês que é bastante interessante e que a gente pode tentar buscar um caminho para resolver esse problema primeiro só para reforçar um pouco tudo que foi falado desde a fala do deputado Luiz Paulo até agora do comitê de bacia é um pouco mais grave do que vocês imaginam talvez a maioria não tenha ciência a Baixada Fluminense ela está de fato abaixo do nível do mar na maré alta essa região foi objeto de intervenção do DNOS na década de 40 dentro de uma política que foi feita também no Vale do São João na região dos lagos em Campos que foi de drenar áreas porque achavam que era proliferação de mosquito e também para tornar essas áreas agricultáveis então o que que existe na Baixada foram feitos diques ao longo dos canais e rios esses diques impedem que a água ao subir se espalhe para essa área subir seja por chuva ou pela maré da Baía de Guanabara impede que ela se espraie e criam-se canais internos logo ao lado desses diques que são chamados canais auxiliares para vocês terem uma ideia quando chove na Baixada a chuva vai toda para esses canais auxiliares se tiver o rio com uma cota mais baixa o canal auxiliar joga para o rio se não tiver fica ali até que o rio abaixe e as comportas que a gente chama de comporta fleca dão passagem então o projeto Iguaçu nada mais foi do que recompor todo esse sistema de canais que estava abandonado há décadas sendo que nessas décadas se instalaram ali na Baixada Fluminense 3 milhões e meio de habitantes que estão sujeitos a alargamento em função desse sistema se ele não operar corretamente então isso eu só estou reforçando que a foz do rio o encontro do Saracuí com o Iguaçu exatamente no campo do Bomba é um dos últimos remanescentes do que a gente chama de poudre que são as áreas que já foram citadas aqui inundáveis exatamente por isso o projeto Iguaçu além de fazer a recuperação propôs a criação da APA que a gente acabou chamando de APA do Alto Iguaçu mas ela se iniciou no baixo ela se iniciou para preservar vários poudres que ainda existem várias áreas de alargamento não entrou no São Bento porque já existia a APA São Bento então ela para ali no lote 15 e vai até o Alto Iguaçu como a gente conhece então essa iniciativa já estava clara o projeto Iguaçu já define que todas essas áreas não podem mais ser ocupadas nós já temos 3 milhões de pessoas pressionando e um frágil sistema de canais para ganhar isso tudo no plano metropolitano isso tudo foi absorvido só que o plano metropolitano ao discutir a drenagem ele foi de um modo de ver e aí está o pulo do gato não seria talvez relocar para ali eu concordo com a fala do comitê Caxias tem local de sobra para a gente fazer esses empreendimentos até o autódromo do Rio se quisesse tem local de sobra para fazer que não precisaria ser nessas áreas frágeis existe um projeto proposto no plano metropolitano que é o parque linear do Sarapuí que vai da barragem de Jericenó até Gramacho transformando Gramacho num grande parque metropolitano ali parque de lazer metropolitano com o acesso de barcas inclusive e é muito importante deputado Valdeck Spal Serafini todos os demais que estão aqui o governo do estado tem planos de tirar a transbaixada do papel a transbaixada nada mais é do que o dique principal do Sarapuí que eu acabei de reportar que faz essa divisão entre o canal auxiliar e o Rio Sarapuí no plano metropolitano a proposta é que ela não seja só uma via de carros é que ela seja uma via para integração da baixada com o modal férreo que pode ser o VLT que vai cortar quatro linhas de trem vai cortar a linha Japeri a linha Nova Iguaçu a linha Caxias e são quatro linhas ele vai cortar quatro linhas portanto você cria um intermodal para a baixada inteira e ele interliga com Gramacho como grande área de lazer que a baixada tem carência vê que as pessoas se deslocam para o parque de Madureira às vezes em busca de área de lazer porque faltam esses espaços lazer então o projeto do parque linear ele engloba essa área do campo do bomba como uma área de pôrber a ser melhor estudada no parque linear para que a gente faça um belo projeto talvez até ver tempo nós temos um projeto nesse momento que é de autoria do deputado Link que é o sistema estadual de unidade de conservação está com a relatoria do deputado Flávio Serafine que está em via já de ir para a votação e esse projeto propõe na regulamentação do Rio de Janeiro que a gente possa criar parques de minerais inclusive esse aí seria um grande modelo só para dizer para vocês o plano metropolitano tem um rebatimento disso lá na Baixada São Gonçalense que é pegando o antigo aperro de Itaoca transformando está na beira da Bahia também transformando em parque subindo o rio Alcântara todo como mesmo princípio desse projeto que eu falei então são dois projetos metropolitanos muito interessantes que trabalham a questão da drenagem mas trabalham transversalidade ligação desses municípios e fortalecimento dessas centralidades e do lazer também então eu queria deixar essa essa ideia também e dizer que o deputado Link está bastante sensível o deputado Valdeck vai fazer a relatoria vou ajudá-lo nessa nessa relatoria acompanhei aqui todas as falas atentamente acho que a gente tem caminhos interessantes e possibilidades e certamente todas elas passam por preservar essas áreas e garantir que a Baixada Fluminense possa ter condição de manter o mínimo de drenagem não é fácil é um trabalho bastante complicado até bombas a gente está falando em campo do bomba mas um pouquinho mais acima do lote 15 ainda instalou todo o sistema de bomba porque quando esses canais internos enchem demais e o de fora não dá conta da vazão no caso ali o Iguaçu é preciso bombear para fora essa água para não deixar as casas inundarem então o sistema todo muito frágil e o campo da bomba é sem dúvida nenhuma parte fundamental desse projeto então deixo aqui a mensagem do deputado que nós vamos estar bastante atentos na relatoria do projeto para construir uma solução parque estadual de fato não é a melhor vocação da área pelas características próprias do que é um parque do tamanho da função de um parque sede visitação preservação das espécies mas tem várias outras tem refúgio da vida silvestre tem várias opções que a gente pode trabalhar ali ou mesmo se der tempo com o seu look a gente já trabalhar o primeiro parque linear do estado já num patamar bastante interessante era isso que eu queria trazer para as considerações obrigado agradeço muito a contribuição Firmino passarei a palavra agora para uma breve saudação de quatro minutos para a deputada Mônica Francisco mas antes de passar a palavra para a deputada já retomo a presidência aqui também da nossa audiência pública para o deputado Valdeque Carneiro Obrigado deputado Mônica Francisco que bom que a gente pode contar com a presença de vossa excelência para uma saudação final que vamos voltar agora a palavra para a prefeitura para o INCRE para o INEA caso deseje se manifestar ainda deputado Mônica Francisco tem a palavra por favor cujo mandato também vem acompanhando já há algum tempo esse tema do Campo do Bombo Obrigada deputado Valdeque deputado Dani Monteiro presidindo essa audiência fundamental no dia de hoje que bom ouvir a fala do Ferino aqui eu acho que fica muito evidente quando ele menciona a possibilidade de outros sítios para implementação dessa central milhares de outros sítios com certeza poderiam ser utilizado para a instalação dessa central de abastecimento do Estado a gente entende a importância da geração de trabalho e renda de ampliar os propostos de emprego esse é o discurso a necessidade de ampliar as receitas do Estado do Rio de Janeiro em estado de calamidade inserido num regime de recuperação fiscal então a despeito dessas afirmações da necessidade de ampliação de receita da necessidade de ampliação de postos de emprego de diminuir a extrema pobreza a gente vai vendo uma série de ataques ao meio ambiente a gente percebe que essa dinâmica ela vem sendo agressivamente implementada desde o governo federal e isso obviamente tem no Estado do Rio de Janeiro uma conotação muito dramática porque além do impacto ambiental o impacto na vida das pessoas o quilombo o próprio quilombo do bomba todo esse processo eu não tenho dúvida ouvindo aqui atentamente infelizmente não pude ouvir as falas anteriores mas tenho aqui a certeza de que nós precisamos unir muitos esforços tentar ganhar mentes e corações no interior da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro para que se repense esse local de implementação dessa central dados aí muito efetivos com certeza a própria Secretaria de Meio Ambiente tem dados muito concretos dos impactos da nós desse contexto naquele local então minha fala vai muito no sentido de que a gente precisa ampliar tentar articular sensibilizar acima de tudo pensando inclusive propor soluções mesmo olha a gente pode garantir outros espaços na região metropolitana na Baixada Comunense que não impactem tanto quanto nessa região do bomba então pra mim hoje é claro que é uma luta em glória né esperamos que esse projeto do deputado Carlos seja aprovado se garantiria pra nós né uma margem aí de proteção e de garantias mas a gente sabe que os nossos inimigos eles estão muito bem articulados mas a gente também então pensar em ações mais efetivas de articulação interna né e pressão externa principalmente pra que a gente tente de alguma maneira mudar essa dinâmica da implementação dessa central de abastecimento nesse sítio específico dadas as pesquisas os dados né as possibilidades futuras inclusive de impacto na própria central na estrutura por conta das delicadezas ambientais já que muito bem colocadas com certeza já foram outras colocadas anteriormente mas eu estou um pouco me guiando na fala do Firmino então agradecer imensamente o convite Valdeque e eu estava em outra atividade para poder entrar aqui e fazer essa saudação e reforçar que nós estamos atentas acompanhando juntamente com outros mandatos como Cega ganho Flávio deputado Leomar deputado Regiane nessa luta que é em glória mas a gente já teve outras e já ganhamos né porque não esperançar aproveitando essa semana ainda na esteira do centenário de Paulo Freire né como ato revolucionário Obrigado 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 deputada Mônica Francisco eu queria só fazer aqui um rapidíssimo encaminhamento não sei antes agradecer todas as manifestações das representações dos órgãos do sistema de justiça dos órgãos governamentais da sociedade civil dos especialistas que se pronunciaram aqui eu quero agradecer especialmente a professora Marlúcia Santos a professora Cleonice Pudian sua Dacto Ottoni o Firmino também Luiz Firmino eu citei o Mink mas o Firmino também pra nós é uma importante referência nesse debate ambiental aqui no Rio de Janeiro sabe Firmino é muito importante ter você aí nas nossas audiências e de fato tem esse projeto de lei muito importante apresentado pelo deputado Carlos Mink que disciplina um sistema estadual de unidade de conservação aqui no Rio de Janeiro que sem dúvida alguma é uma espécie de projeto guarda-chuva no âmbito do qual o nosso projeto se inseriria acho que essas tramitações tem que ser muito coordenadas que é muito importante que o Estado possa ter essa lei que disciplina o sistema estadual de unidade de conservação porque é nesse contexto é nesse ambiente sistêmico que o nosso projeto se inscreveria eu quero passar a palavra para a prefeitura para a prefeitura de Caxias ao INCA e ao INEA antes perguntando rapidamente o seguinte primeiro secretário secretário Leandro Guimarães se a gente poderia assim encaminhar aqui talvez na sexta-feira 8 de outubro uma proposta de data as nossas comissões fazerem com a prefeitura com a prefeitura uma visita ao local o MP também enfim e se a gente poderia em seguida fazer uma reunião secretário para discutir alternativas por exemplo esta trazida pelo professor Adac que na verdade propõe um deslocamento da SEARD para uma área conexa onde já houve uma degradação já houve um aterramento enfim e a gente tentaria ver as condições para a realização do processo de assentamento das famílias que ali ocupam isso seria importante eu acho que eu não queria me excluir naturalmente aqui agora na questão da gestão das contas do município de Duque de Caxias mas nós sabemos que os municípios estão sendo alguns deles Caxias inclusive aquinhoados com recursos decorrentes do leilão da SEDAI a própria Assembleia Legislativa teria sensibilidade para em parceria com o município de Duque de Caxias colaborar no sentido dos investimentos para o reassentamento dessas famílias e aí a gente preservaria essa área que nos preocupa a todos que poderia dar lugar a uma unidade de conservação estadual e aí eu pergunto ao próprio INCRA que vai intervir daqui a pouco se o INCRA teria a mesma disposição que tem demonstrado de ceder essa área para a Prefeitura de Caxias de cedê-la ao Estado para a implantação de uma unidade de conservação caso a gente encontre uma solução como essa que o Héctor propôs ou eventualmente uma outra então são essas questões que eu deixo perguntando também à Prefeitura sobre a questão do licenciamento ambiental um tema que apareceu com muita ênfase mas sobretudo propondo se todos pudermos no dia 8 de outubro que é uma sexta-feira programarmos uma visita técnica ao local seguida de uma reunião que o secretário nos acolheria onde julgasse melhor ali em Caxias na Prefeitura para fazer um debate sobre as alternativas possíveis entre elas esta trazida agora na audiência pelo professor Hector Adacto desculpe então é é isso que eu queria falar nesse fecho passar à Prefeitura de Caxias ao INEA e ao INCRA ao INCRA inclusive com essa pergunta objetiva se a disposição do INCRA poderia ser também de ceder a área para que fosse uma unidade de conservação estadual e ao INEA sobre a questão do licenciamento ambiental como que percebe hoje a situação dos estudos ambientais tendo em vista que essa é uma questão que apareceu com muita ênfase então é por favor secretário Leandro Guimarães mais uma vez obrigado por sua presença nossa senhoria tem a palavra agora num tempo mais curto obrigado deputado só para que a gente possa esclarecer alguns assuntos o município de Caxias ele nunca se omitiu de estar participando de qualquer debate nessa área muito pelo contrário a gente tem muita responsabilidade muita preocupação e está encontrando o melhor caminho tanto que nós já estamos aí há três anos discutindo esse assunto junto ao Ministério Público Federal desde a época do doutor Júlio José e agora com a doutora Carolina Bonfardini a gente está na Justiça Federal também com esse assunto em pauta no nosso Conselho Municipal do Meio Ambiente do Condema do Concidade a Câmara Municipal de Duque de Caxias e todo o Poder Legislativo está participando desse assunto e a LERJ também conforme essa audiência pública que o município está sempre presente sempre apto aqui, disposto a estar esclarecendo todo e qualquer assunto enfim isso não é uma questão atabalhoada conforme o nosso deputado Dóber Braga trouxe inicialmente porque a gente está buscando que todos os órgãos todos os interessados as pessoas que possam contribuir para esse debate estejam na mesma mesa e a gente possa estar trazendo informações assim como o professor Adacto trouxe uma proposta particularmente a proposta mais bem elaborada que a gente teve aqui para a gente poder estar realmente discutindo a gente está disposto a fazer isso então essa é a forma que a prefeitura está então eu discordo do nosso deputado Glóber Braga que a gente não está de forma atabalhoada fazendo o empreendimento a gente não está conforme o defensor Thales disse invertendo a ordem dos fatores o que a prefeitura fez nos últimos dois anos que estavam à posse desse imóvel não foi fazer nenhuma fundação fazer nenhuma estrutura nenhum galpão nenhuma edificação naquela área sem antes estar preocupado com a questão ambiental as duas licenças que foram dadas para aquele local licenças essas que são atribuições da prefeitura do município de Caxias foi uma licença para erro de conquista para que nós pudéssemos entrar no interior dessa área para que pudéssemos fazer sondagem da área fazer topografia fazer estudo para que pudesse amparar o nosso projeto ambiental o nosso projeto de macro-drevagem dessa área então a gente não teve ali a gente não meteu os pés pelas mãos a gente não está fazendo essa obra sem nenhum acompanhamento dos técnicos ambientais assim como dos engenheiros e arquitetos da Secretaria de Urbanismo a gente não está invertendo esses fatores a outra licença que foi dada foi simplesmente para fazer um canteiro de obra naquele local que foi a colocação de um contêiner ali de uma forma móvel que no mesmo momento que a Justiça Federal solicitou que parássemos esse serviço até que a gente tivesse alguns questionamentos definidos a gente na mesma hora atendeu a Prefeitura está aqui atendendo a Justiça Federal de uma maneira bem clara tanto que na última visita que tivemos a área o Ministério Público Federal não pôde nem acompanhar mas a Justiça esteve no local onde foi em todos os pontos rodou toda a área do PIPA do Bomba inclusive dentro da comunidade enfim a gente entrou em toda aquela região ali e a juíza teve condição de conhecer de dentro da área essa questão então fico com o convite para que o Ministério Público no próximo reunião também possa estar participando em loco dessa visita para que possa realmente ter essa sensibilidade para poder mostrar o que que para poder ficar claro o que que a Prefeitura está propondo para ali em relação a fala que a deputada Regiane Almeida disse em relação a troca do SEASA e a JAP para o SEARG Duque de Caxias a gente entende que a população da região metropolitana cada dia mais aumenta a demanda cada vez mais aumenta a gente precisa criar outras áreas a gente tem o SEASA e a JAP de uma forma já bem restrita sem capacidade de ampliação uma área tombada uma área que muitas das vezes não atende licenciamentos principalmente no corpo de bombeiro tanto que por diversas vezes a gente tem problema de incêndio naquela área enfim a gente coloca em risco não só as pessoas que estão ali trabalhando naquela área mas a população como toda que pode ficar sem abastecimento de uma hora para outra em função de um desastre dessa forma então quando a gente propõe o SEARG dentro do município de Duque de Caxias não é para acabar com o SEARG é uma segunda opção para que a gente possa ampliar o nosso sistema agora em relação a outras áreas deputado Valdeck Duque de Caxias é um município grande porém a gente tem poucos vazios que a gente pode estar trabalhando a gente tem por exemplo a cidade dos meninos que é uma área que está impossibilitada de ser utilizada em função de uma contaminação do passado a gente tem toda aquela área próxima à região do arco metropolitano que conforme nosso amigo Firmino participou no passado aquela área pertence à água do Alto Iguaçu e a gente tem diversas restrições naquele ponto além de ter um relevo muito avançado cotas acima da cota 100 enfim a gente tem diversos problemas também naquela região então a única proposta novamente que foi apresentada aqui foi pelo professor Adato que foi aquela região que já é do INICRA que já foi invadida anteriormente que hoje a gente tem ali aproximadamente 150 mil pessoas morando naquela região então é uma região muito adensada é uma região que a gente tem ali diversos outros problemas conforme o professor Amar Lúcio que conhece bem aquela região ali que é uma área que a gente tinha ali as antigas fazendas as censadas enfim a gente tem outras questões ali que inclusive a gente propõe que as ações que é medidas compensatórias desse projeto atenda inclusive aquela região ali do São Bento então a proposta que o professor Adato trouxe aqui é uma proposta que eu estaria levando para o nosso prefeito estamos discutindo internamente e a gente conforme eu falei a gente está aqui apto a estar conversando a respeito desse assunto agora eu só discordo de uma coisa professor Adato quando o senhor afirma que o projeto ambiental que a prefeitura está trabalhando o senhor já afirma sem antes conhecer o projeto a fundo que não dá certo então a gente tem a contribuição do professor Paulo Caneiro da Copa UFRJ auxiliando nesse projeto mais uma vez eu não estou dizendo que a gente tem aqui uma varia de condão para dizer que aquela ali é a solução mais eficaz não a gente está estudando essa área para que a gente possa apresentar os estudos entendendo que ela é eficaz a gente dá prosseguimento se a gente entender que esse projeto não é não atender a nossa região a gente vai moldando para que a gente consiga atender todos os interesses agora eu não consigo eu como engenheiro civil eu não consigo de antemão sem conhecer um projeto dizer que esse projeto não tem o sucesso eu não tenho essa capacidade tá então eu espero que a gente tenha condição de concluir esse projeto para que a gente possa estar apresentando deixando claro nos últimos dois anos que a prefeitura estava na posse nada foi edificado naquela região só para deixar claro que a gente não está metendo os pés pelas mãos que a gente está ali de uma forma responsável atendendo toda aquela região ali de uma forma bem consciente então deputado a gente está a prefeitura municipal de Duque de Caxias está muito empenhada engajada em estar encontrando as soluções e está encontrando realmente o melhor caminho para essa discussão para que a gente consiga unir as nossas forças encontrar o melhor para o município e para a região metropolitana então a gente eu gostaria de deixar claro que a prefeitura está disponível no dia 8 de outubro para que a gente possa estar visitando o local é importante a gente conhecer o campo de bomba de dentro dele porque a gente tem uma realidade muito diferente quando a gente encontra o avanço daquela região ocupada lá nos preocupa muito porque tanto o município quanto o INCRA não conseguem proibir de uma forma significativa aquela ocupação e infelizmente não vai ser um cercamento da área que vai conseguir atender essa forma atender esse avanço tá então é tanto que a gente de sexta para segunda-feira no final de semana casas são edificadas ali em 48 horas e quando a gente chega na segunda-feira a gente está montando equipes final de semana de plantão a DPMA está ajudando enfim a gente está com uma grande força tarefa nessa região para a gente poder proibir essas ocupações para não acontecer igual aconteceu na área do São Bento que é a área que o professor Adaco sugeriu para que a gente possa estar fazendo um projeto além do que a gente vai ter várias questões problemáticas naquela área questão de A enfim a gente tem um outro nível de discussão naquela área mas a prefeitura está disposta e está apta e confirma que a nossa presença no dia 8 de outubro a gente pode estar marcando no próprio campo da bomba na beira rodovia da BR-040 é só o senhor passar para a gente qual é o horário que todos podem estar presente e a gente vai estar lá para poder acompanhar ok deputado muito obrigado quero agradecer muito a sua presença queria só confirmar se a gente poderia nesse dia 8 de outubro fazer uma visita ao campo às 9 horas e em seguida fazer com vossa senhoria uma reunião às 11 horas para ver algumas alternativas inclusive essa apresentada pelo professor Adaco entre outras aproveitar para entrar em mais detalhes técnicos do projeto ok está confirmado 9 horas a visita no local em relação a reunião das 11 é importante só a gente saber quem está participando definindo a estrutura física para isso nós vamos nos preocupar disso não é uma plenária é uma reunião menor para que a gente possa tentar aprofundar as questões que foram colocadas nessas duas audiências então assim se vossa senhoria nos garantir cafezinho e água a gente confirma 11 horas depois da visita está bem muito obrigado e as nossas comissões vão cuidar aqui de definir quem vai participar das reuniões está bem muito obrigado eu queria pedir a deputada Dani Monteiro eu presido uma audiência logo em seguida mas o INEA e o INEA ainda vão se manifestar se vossa excelência poderia reassumir a presidência e concluir a audiência lembrando que no caso do INEA nós gostaríamos muito de saber porque o INEA aparentemente salvo engano não está envolvido no processo de licenciamento ambiental desse projeto e ao mesmo tempo ao INCRA se teria disponibilidade se eventualmente as tratativas caminharem nessa direção se o INCRA teria a mesma disposição para a sessão da área para fins de implantação de imunidade estadual de conservação então eu passo a presença do deputado Dani Monteiro peço licença porque preciso presidir uma audiência em seguida agradeço muito a participação de todas de todos e sobretudo quem pode fazer exposições mais detalhadas que nos ajuda a esclarecer os diferentes aspectos implicados nesse debate deputado Dani Monteiro muito obrigado passo a palavra à presidência e à vossa excelência Obrigado deputado Valdeck realmente as agendas aqui da casa são bastante movimentadas e a perspectiva inclusive desse modelo híbrido faz com que de um clique para o outro a gente já esteja em uma outra audiência em uma outra reunião com um tema diferenciado então é realmente atribulado posso sair deputado Valdeck eu encerro aqui então nossas duas contribuições aqui nessa retomada das respostas após ouvirmos todos os convidados ouvimos agora a prefeitura de Caxias ouviremos o representante do INCRA ele senhor Nelson Nilson Nilson perdão Nilson olha só vamos organizar isso o INCRA não trabalha com ocupação só para ficar bem claro nós trabalhamos com destinação de áreas esse é o nosso papel nós estamos dispostos sim a sentar no dia 8 conversar porque nós temos uma atribuição de dar uma destinação essas áreas remanescentes elas são sempre doadas a partir de requerimentos e requerimentos que não foi solicitado no momento quem requeriu a área foi a prefeitura do Guiz Caxias o estado já requeriu duas vezes já doamos duas vezes ao estado não custa nada aquele na mesa a gente sentar no dia 8 na reunião das 11 horas e darmos uma nova destinação um novo rumo em cima de tudo isso que nós falamos participamos e amadurecemos essa ideia com as áreas técnicas culturais ambientais essa coisa então essa é a minha proposta para que na reunião do dia 11 às 11 horas do dia 8 às 11 horas a gente depina sem perder o foco de fazer uma visita local é importante que se conheça a realidade lá na maçã do barro obrigado Dani eu posso só fazer um esclarecimento de 1 a 30 segundos só para dizer o seguinte o MPF foi na inspeção judicial diferente do que o secretário falou só teve ali uma falha de comunicação por 15 minutos mas assim nós vimos a área diferentemente do que o secretário falou a intervenção que a prefeitura fez foi muito grande foi um aterro muito grande em profundidade e extinção então realmente o MPF concorda com a defensoria pública houve ali uma inversão de etapas porque como é que a prefeitura permitiu um aterro daquela magnitude e agora está fazendo os estudos então somente isso para esclarecer Precioso esse esclarecimento doutora Luciana de que a nós aqui enquanto representações do parlamento essa diligência do dia 8 será fundamental até para azeitarmos todos esses apontamentos e fazer a cronologia ali tanto das tentativas de sessão do espaço quanto das ocupações irregulares eu acho que essa diligência será boa para que a gente aqui tome pé realmente visualizando a área e tentando buscar a melhor saída e solução para todos então agora chamo o representante do INEA Isabelle Marcelo Barreto se encontram sim deputada mais uma vez com a fala eu vou introduzir alguma coisa e a Isabelle vai tecnicamente responder a respeito do licenciamento o que acontece foi muito pertinente a fala do professor quando ele disse dos impactos no local e inclusive a Isabelle já tinha falado colocado na primeira fala dela que os impactos ali tem que ser regional porque pega outros municípios nós temos diversos crimes ou não mais de qualquer maneira para ser licenciado diversos então eu entendo eu não peguei esse processo desde o começo eu entendo que isso cabe ao INEA cabe ao INEA fazer todo o estudo de impacto ambiental sendo que o que a Isabelle colocou é que a sub-BG que a superintendência a qual ela faz parte tecnicamente ela colocou isso no papel que caberia ser regional né então seja do INEA sendo que nós trabalhamos nesse processo teve duas diretorias e a outra diretoria viu por um outro lado isso não significa que vai ser dessa maneira que o município vai licenciar até porque quando iniciou esse processo e a primeira audiência pública que eu também tive a honra de participar nós tivemos nós estávamos sobre a Conema 92 desculpa a Conema 42 hoje nós temos Celca e a Conema 92 onde mudou muita coisa dentro do licenciamento ambiental então eu gostaria de deixar essa fala eu vou estar me reunindo na próxima segunda ou terça-feira com o nosso presidente e talvez até o secretário também Tiago Pampolha e chamando chamar essa diretoria também a fim de chegarmos a um ponto de equilíbrio e principalmente que seja satisfatório dentro da legalidade dentro da lei do que rege a quem vai licenciar a quem vai licenciar esse empreendimento ou quem vai negar esse empreendimento eu passo a fala aí para a Isabel por favor Isabel bom boa oportunidade de falar novamente na primeira vez eu falei um pouco corrido porque o tempo estava muito reduzido a gente tenta acompanhar nos conformes né bom o que se passa é que diante de todos os passos expostos tanto nessa audiência quanto na anterior que eu participei os impactos no local não seriam somente locais ok seriam em âmbitos regionais então no momento que eu falo que é interessante que faz-se necessário fazer um estudo de impacto ambiental de forma regional aí quem vai analisar é o INEA não que o INEA vai fazer o estudo o INEA ele analisa o instrumento é apresentado um projeto pela pessoa que pretende empreender no local e a gente analisa esse instrumento para ver se cabe ou não de acordo com as vantagens e desvantagens de implementação desse empreendimento só para deixar claro tá outra questão é que o setor de licenciamento a gerência de licenciamento de recursos hídricos ela também se manifestou como eu falei rápido eu acabei não falando dessa parte mas ela também se manifestou falando que é que a emissão de licença de licença ambiental ou qualquer outro tipo de autorização ambiental não exime o interessado das demais autorizações e licenças ambientais de competência estadual federal e municipal ok só para deixar claro isso para vocês e poder fechar tá como o o superintendente o superintendente geral já falou Marcelo Barreto que ele vai se encontrar com o presidente e vai ser discutido todas as questões tá a gente vem acompanhando a gente não não tá é é de fora de tudo que tá acontecendo eu tô desde setembro acompanhando esse caso todo já foi mandado um pra pra pro setor de licenciamento se manifestar eles estão se manifestando eles estão cientes tá a nossa superintendência a gente não licencia a gente fiscaliza mas a gente repassa pros setores acima da gente tá só pra que fique claro pra vocês tá bom é estaremos quer dizer vamos continuar acompanhando e nos colocamos à disposição tanto o Ministério Público quanto os deputados e a sociedade pra maiores informações e esclarecimentos tá bom é eu agradeço pela pela oportunidade e boa tarde aí pra todos tá bom muito obrigada Isabelle poderemos contar com o INEA nessa visita do dia 8 às 9 horas uma representação do INEA com certeza com certeza pode contar sim estaremos lá eu em especial estarei presente maravilha Marcelo nos encontraremos lá também porque certamente nossa comissão também de direitos humanos juntamente com a comissão de representação aqui da região metropolitana estaremos presentes nessa visita e seguiremos né tratando dessa essa questão é da melhor forma possível né pensando não apenas na centralidade de um centro de abastecimento pra um estado aliás pra uma sociedade que sai de um momento pós-pandemia então a necessidade de empregabilidade a necessidade de distribuição de alimentos ela certamente é central mas também a preservação histórica a preservação cultural a preservação socioambiental ela é fundamental então seguiremos aqui enquanto o poder legislativo nos atendo a nossa vocação de reunir diversos atores da sociedade civil e instituições o poder público também do setor privado e tentar a partir da escuta desses atores desses mais diversos atores formular política pública então nos vemos no dia 8 agora que a nossa audiência pública ela vai chegando ao fim com esse caminhamento mais concreto do próximo passo que daremos pra essa questão e por hora né pro que se propunha aqui a audiência ela está encerrada deputada Dania deputada Dania desculpa só antes de vossa excelência encerrar eu só queria justificar que no dia 8 eu tenho uma outra agenda então diante de mal eu justifico a minha ausência minha equipe técnica vai acompanhar vai estar presente no local mas infelizmente eu pessoalmente não conseguirei estar tá bem obrigado deputado tudo bem maravilha deputado deputado eu gostaria gostaria só de acrescentar desculpa a senhora que além da subrededência geral estar presente vai estar presente também a superintendência que é a subreder a qual os técnicos estão juntos com esse processo né e deixar aqui meu protesto de alegria em poder fazer parte de uma audiência pública de excelência presidida tanto pelo nosso deputado Werneck como pela senhora também fique com Deus que Deus abençoe a todos uma ótima tarde e como eu falei anteriormente na última fala vamos ter calma tanto a prefeitura vamos ter calma a todos eu tenho certeza que o melhor para aquela sociedade para a natureza vai ser feito tá bom fiquem com Deus obrigado Marcelo então nada mais havendo a tratar dou por encerrada a audiência pública boa tarde boa tarde abraço a todos boa tarde boa tarde boa tarde a todos bom dia a todas parabéns Doni